E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Até remédio tem exceção. Muitos remédios aí, eles têm eficácia de 99,99%. Então, se até o remédio tem exceção, na biologia, na natureza, a gente tem as exceções, aqui também a gente tem as exceções. Amém, os abençoados do Senhor. Amém, os abençoados do Senhor. O alma bendita, vamos às previsões, previsões para a quinzena. Pois é, o tempo passa, o tempo passa. E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Vamos às previsões. Como você bem sabe, nós temos aqui todo um passo a passo de previsões. Então, não é só você ir até o seu signo, porque agora eu faria as previsões com o Lenormand, que são previsões para todos, independente de signo. Não importa qual seja o seu signo. Então, fica aqui comigo que eu já vou passar as previsões gerais, vamos assim chamar. Ao final do vídeo, tem o resumo da semana, que é com o baralho chinês. E para cada signo, eu tenho aqui o taru. Então, eu uso, na previsão semanal, três baralhos. Fora os dados astrológicos, versículo bíblico, muitas informações, Eu trarei aqui para você, justamente, para você ter muita ciência e consciência do que vai acontecer com você no decorrer dos dias aqui. Ok? Vamos às previsões? Vamos lá? Ó, embaralhando, embaralhando, e vamos às previsões para você. Glória a Deus. Para todos nós, aliás. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, vamos lá? Vamos lá, então, hein? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nossa, as cartas estão virando muito. Cortando, 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 e vamos lá, com a graça e misericórdia de Deus. Mais atenção, signo. Você que é de qualquer signo, todos nós. Então, aqui diz assim, que todos nós, eu vou falar você, mas você sabe que é uma energia referente a todos nós. Você terá mais interesse em lidar com coisas relacionadas ao seu lar, tá? Aqui, ó, aqui traz a casa, que a casa representa o lar, representa a moradia, representa o local em que você está. Pode ser tanto a sua casa quanto o terreno que você tem, uma propriedade que você tem, ou até uma empresa que você tem. Também pode representar isso. Aqui fala muito de você com ansiedade para resolver coisas ligadas ao seu lar, ou ligadas ao que eu acabei de falar aqui, as possibilidades que eu acabei de dizer aqui. Um momento muito bom, muito bom para você resolver questões ou acelerar questões ligadas à propriedade. Às vezes vai comprar um imóvel, vai alugar um imóvel, vai mudar, ou vai organizar a casa de outro jeito, vai reformar, vai fazer alguma mudança, vai alguém virar a sua casa e você ter que deixar organizada. Enfim, N são as possibilidades, mas tem muita essa energia aqui para você e traz de modo muito benéfico para você acelerar, correr com assuntos ligados a esse tipo de questão, conforme eu te disse. Fechou? Fora isso, assim, tenha um pouquinho mais de paciência. Eu vejo que você está como uma pessoa mais lenta quando se refere a desenvolver o seu mental. Principalmente se você tem que estudar alguma coisa, ou se você tem que memorizar alguma coisa, ou se você tem que aprender sobre alguma coisa. Pode ser estudo da faculdade, estudo da escola, estudo da autodidata, um livro que você comprar, um livro de culinária para fazer certas receitas. Entendeu? Pode ser também. Aqui está a carta da âncora, em certas ocasiões ela fala de coisas que não desenvolvem muito. Então, às vezes você não memoriza muito, às vezes você sente um pouco mais de dificuldade de assimilar alguma coisa. Diz que você tem que ter paciência. Diz que no geral, todos nós, você ou todos nós, nós estaremos com a nossa cabeça menos focada, ou com menos memória. É isso que tem muito aqui forte para você. Mas tenha paciência, né? Coisas da vida. Qual que é o lado bom? O lado bom é que será um período mais favorável para desacelerar a sua mente, a sua cabeça, não ficar com tantas coisas presas na cabeça. Então, se você tem coisas muito presas na sua cabeça, coisas que você não esquece e tudo mais, aqui haverá mais facilidade de você se soltar nesse sentido. Traz essa energia para você. Mas vamos lá. Questões ligadas a trabalho. Você que trabalha, ter paciência com aquilo que demora mais para desenvolver dentro do ambiente profissional. Aqui está a carta da montanha. A montanha fala dos desafios. Coisas que se mostram complexas, muito grandes. A montanha é muito grande, um problema muito grande, uma situação muito grande para você enfrentar, para você aprender, para você se aprimorar com ela e coisas assim. Diz que não é uma semana para você colocar coisas muito importantes, muito pesadas, muito grandes. Diz que dentro da sua semana ou da sua quinzena para resolver, porque a gente tem que lembrar também que a previsão é para quinzena. Então, você tem que ter ciência disso, tem que ter paciência aí com as coisas que você desenvolve. Bom, estas são as previsões. Como conselho, sai a carta dos pássaros. A carta dos pássaros fala da comunicação. A carta dos pássaros fala de você também ser uma pessoa mais livre. Porque os pássaros, eles estão voando, eles estão sentindo a liberdade que o ar tem. Eles não estão em uma gaiola, eles não estão em uma toquinha, eles estão voando. Então, aqui eles representam a liberdade, a tranquilidade de se soltar. Ali, como eu falei, mas também representam a comunicação. Ali, como eu falei, referente a assuntos ligados a casa, bens, propriedades, terrenos e coisas assim, diz que é questão de negociação, de comunicação, de saber conversar e dialogar. No caso dos estudos, a carta dos pássaros também, se você tem mais lentidão para aprender alguma coisa, para memorizar alguma coisa, pergunte, converse com pessoas envolvidas, busque vídeos, conteúdos, coisas que tenham muito a comunicação, principalmente por meio da fala, porque os pássaros falam muito de fala. Outra coisa, assunto profissional aqui. No caso do assunto profissional, você tem mais leveza. Saber conversar a respeito daquilo que tem que desenvolver dentro do ambiente profissional. Às vezes pedir não dá para deixar para depois, para uma próxima data, para um outro período. E também lidar com leveza, com mais tranquilidade, não se prender muito, não se engessar muito, para depois não se comprometer dentro de assuntos profissionais. Ou seja, não pontuar tanto, não prometer tanto, não fixar tanto. Aquilo que você já sabe que está difícil no ambiente profissional, porque você precisará ter mais leveza. Ok? Fixou aí as previsões na sua cabeça, são previsões para todos nós, afetarão, essas previsões afetarão a todos nós, a grande maioria das pessoas. E vamos lá, porque sempre tem as exceções, né? Até remédio tem exceção. Muitos remédios aí, eles têm eficácia de 99,99%. Então, se até o remédio tem exceção, na biologia, na natureza, a gente tem as exceções, aqui também a gente tem as exceções. Mas é a regra, e para toda a regra, a sua exceção. Vamos às previsões agora, signo a signo? Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro. Eu começo com quem? Quem é o primeiro de todos? Quem é o que passa na frente? Signo de Ares. Vamos às previsões para você. Ares, tarô na minha mão. E vamos lá. Ares tem pressa, por isso que Ares tem que ser o primeiro. Primeiríssimo. Dentro do semanal. Vamos lá, Ares. Previsões para você, embaralhando, embaralhando, e que Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. A carta já caiu, hein? Ai. Seis de Copas. Carta que fala sobre o passado. Será que o passado vai te afetar em alguma coisa, Ares? Bom, mas vamos lá as previsões para você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Cortando, cortando, e vamos lá. Já arrebenta de dar likes aí, para que eu continue com as previsões semanais. E vamos lá. Ó, Ares. Carta aqui do Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros, em termos de saúde, muitas vezes ele indica que você já tem um projeto, você já tem objetivos dentro da sua saúde. Esta carta fala muito que você atingirá os seus objetivos de modo um pouco lento, mas que você está em avanço aí dentro das coisas que você se põe a fazer. Dieta, exercícios físicos. Só tem que ter paciência porque os resultados são lentos. Às vezes o que é lento também é o modo como você se habitua com aquilo que você tem que fazer com a sua saúde. Por exemplo, uma dieta, às vezes está se habituando aos poucos e coisas assim. Vida profissional para você. Glória a Deus. Tenho coisas boas a dizer para você. A primeira coisa boa que eu tenho a dizer para você diz que é uma semana que por algum motivo você tem mais vontade de fazer coisas no ambiente profissional. Os seus sonhos estão mais fortes. A sua vontade de querer melhorar, subir, ter melhores resultados e coisas assim está mais forte. Carta 10 de copas. A carta 10 de copas é a carta da realização de sonhos. Você quer realizar coisas dentro do seu ambiente profissional. Coisas que você já sonha. Coisas que te encantam. Parece que alguma coisa dentro do trabalho te encanta um pouco. Entendeu? Ah, estou encantado por um cliente. Ou estou encantado com o andamento do trabalho. Às vezes é algo que eu gosto de fazer. Principalmente se for algo que você já gosta de fazer. Porque isso vai estar mais forte. Agora, mesmo que você trabalhe porque tem gente que não trabalha com o que gosta. Trabalha com o que precisa trabalhar. Mas mesmo você que trabalha com o que precisa trabalhar. Pode ser que alguma coisa ali te desperte mais curiosidade. Vontade te dê mais atenção ali. Entendeu? Mesmo você não gostando da profissão. Algo ali pode te despertar mais interesse. Por alguma questão no ambiente profissional. Carta 10 de copas. Vontade de realizar sonhos. Pede para você tomar um pouco de cuidado. Porque é o seguinte. Parece que você está se enchendo de expectativas. De sonhos. De coisas que você quer realizar. Qual que é o problema? É bom ter expectativas, mas precisar raciocinar aí como se planejar para atingir o que você sonha. Porque aqui diz que você tem algo que você gosta ou que você tem interesse dentro do ambiente profissional. Mas que você ainda tem que encontrar os caminhos para realizar. Então explorar aquilo que você tem interesse. Vamos lá. Signo de Ares. Ok. Você está fazendo, vamos dizer assim, um geralzão dentro da sua vida em termos de trabalho. Um geralzão no sentido de observar as coisas por completo. No sentido de querer, sabe, eu quero me organizar por completo. Não é uma coisinha que, ah, eu quero me organizar com uma coisinha aqui do trabalho. Com uma coisinha acolá, lá, cá, acolá. Enfim. Aqui não. Parece que você olha toda a estrutura. Como você se organiza. Como o trabalho se encaixa na sua vida. E como você se encaixa no trabalho. E coisas assim. Diz que é um período bom para você fazer uma revisão. Revisão de enquadramento. Como que você enquadra o trabalho na sua vida. Entendeu? Qual é o espaço? Quais são os seus horários? O que você pode fazer para se entregar mais ao trabalho? Ou para o trabalho não afetar a sua vida pessoal? Porque aqui eu sinto muito que você tem uma energia. Eu sinto, eu precinto muito que você tem uma energia. Que você olha para o trabalho, mas você não olha só para o trabalho. Você está olhando coisas ao redor do trabalho. A sua vida pessoal. O seu lazer. O seu prazer. E parece que você quer repensar tudo isso para poder fazer os encaixes necessários. E então, iniciar uma nova etapa na sua vida profissional. Em que você se organiza mais em termos de vida, da sua vida no geral. Agora, presta atenção. Carta As de Paus. O As é o começo. É a carta número 1. Então você tem muito o que desenvolver. Mas aqui fala que você começa a introduzir essa questão. Aqui fala que você terá mais facilidades para remover coisas do que para colocar coisas. Então, assim, é um período mais favorável para você... Vamos supor. Ah, eu ia à academia de manhã. Mas de manhã me atrapalha muito para ter resultado no serviço. Para fazer alguma coisa no serviço. Ou para chegar mais cedo no serviço. Ou para chegar no horário certinho no serviço. Enfim. Aí eu decido tirar a academia ali do período da manhã e pôr no período da noite. Vamos supor. Então você consegue fazer esses encaixes, essas mudanças aí na sua vida. Justamente para você se organizar mais com o trabalho. Tá? Eu vejo muito essa situação. Se você não trabalha, muito provavelmente é que você se encantará por alguma vaga. Por alguma empresa. Por alguma profissão. E coisas assim. E diz que você está em período de se organizar. Organizar a sua vida. Seus horários e tudo mais. Para sair e entregar currículo e tudo mais. Justamente para você correr atrás daquilo que você quer e sonha. É isso que traz muito forte aqui na tua energia. Ó. Versículo bíblico agora aqui para você. Com mais previsões. E vamos às previsões para você. Glória a Deus. Aleluia. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas glórias, gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Glória a Deus. Então aqui ó. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Amém? Diz que Deus supre as suas necessidades. Lembrando que necessidades não são desejos. Tem aí uma diferença entre essas duas palavras. Ok? Necessidade é aquilo que a gente realmente precisa. Desejo muitas vezes inclui a nossa vontade. Às vezes o que é supérfluo e coisas assim. Diz que Deus supre as suas necessidades. Ou seja, aquilo que você realmente precisa. Diz que Deus providencia para você neste período. Aí que é o período da previsão. Ó, vou passar a tua frase para você colocar aqui nos comentários. A gente levantar uma energia maravilhosa para a sua vida. Seguindo diários. Escreva assim ó. Glória a Deus. Escreva assim. Deus preparou tudo. Amém? Escreva aí nos comentários. Deus preparou tudo. Já está tudo preparado para você. Deus já preparou tudo aquilo que é necessário. E é só aí desenrolar o que já está preparado por Deus. E com certeza muita vitória e muitas realizações. Amém? Vamos a mais previsões aqui para você. Dados astrológicos aqui. Vamos lá. Aqui sai assunto de trabalho. Cuidado com chefe ou com autoridades ligadas ao ambiente profissional. Não é um período para fazer muitas coisas ligadas a pessoas muito importantes. Porque diz que poderá ter alguma pessoa muito importante. Que essa pessoa estará mais difícil. Em alguns casos pode ser até fiscal do governo também. Bem, fiscais. Ah, você tem o restaurante, tem lá o fiscal. Aqueles que fazem a inspeção de higiene e coisas assim, por exemplo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Atenção com aquilo que você não consegue ainda pôr em prática dentro da sua casa. Provavelmente organizar a casa ou fazer alguma outra coisa. Mas eu acredito que vai ser algo menor. Porque lá na previsão geral já saiu muita facilidade para arrumar coisas ligadas a casas e propriedades. Então, isso daqui eu creio que seja algo menor. Algo, algum detalhe, coisas assim. Às vezes algo que quebrou e você ainda não consegue consertar. Glória a Deus, aleluia. Energia que boa para a sua saúde. É tempo de melhorar a sua saúde. É tempo de fortalecer a sua saúde. Muito bom. Eu vejo você encontrando informações importantes sobre saúde. E isso acrescentando muito a sua vida. Acrescentará muito a sua vida. Amém? Glória a Deus. Ó, agora vamos às previsões para a sua vida amorosa. Então vamos lá. Eu espero que você tenha deixado o like aí. Que é a única coisa no vídeo inteiro que eu peço para você fazer. Tá? E vamos às previsões. Então vamos lá. Vida amorosa para o signo de Ares. Diz que você busca estabilidade, as coisas organizadas, as coisas mais certinhas, né? O seu foco é a estabilidade, porque saiu a carta da Rainha de Ouros, é a Rainha de Ouros preza pela estabilidade por conservar aquilo que ela já conquistou, aquilo que ela já tem, o nível que ela já atingiu. Aí que fala muito nesse sentido. Presta atenção. Aqui, ó, a grande maioria das pessoas do signo de Ares, dentro desse período, é um período em que você estará uma pessoa mais conservadora. Conservadora, entre aspas. No sentido de conservar o que você já conquistou. Inclusive eu sinto uma coisa por intuição. A carta não fala necessariamente isso, mas a intuição pede para falar. Parece também que você quer... Essa questão de conservar o que você conquistou também está ligada ao seu financeiro. No sentido assim, principalmente as pessoas de Ares que são solteiras, se você é uma pessoa solteira, é como se você quisesse proteger o dinheiro que você conquistou, ou os bens que você conquistou. Ai, não vou namorar qualquer um, senão vai que vem um que só quer aproveitar aquilo que eu tenho, as coisas que eu conquistei, entendeu? Eu vejo muitas pessoas no signo de Ares com essa energia. Mas mesmo se você se relaciona, é um período que você quer preservar a ordem e a harmonia daquilo que você já conquistou, da família e tudo mais. Entendeu? E você preza muito por isso. É uma semana boa para zelar por aquilo que você conquistou, ainda mais aquilo que é material. Ainda mais aquilo que é material, porque a Rainha de Ouros, ela fala muito de assuntos materiais, tá? Diz que é um bom período para você ter esse tipo de atitude e ver os resultados da sua atitude, ok? A Rainha de Ouros, quando ela fala de organização, ela fala muito assim, por exemplo, você conseguir que a pessoa amada respeite os horários que você combinou, ou respeite o seu espaço, as coisas que você faz, o seu trabalho e as coisas desse tipo, por exemplo. Então tem tudo a ver com esse tipo de situação. Se você tem interesse em isso, mesmo você tendo interesse em isso, parece que não é uma semana que você vai se dedicar muito. Acredito que você estará com foco em outros assuntos, tá? E esse, e solteiro, eu acabei de falar. Que é a questão que parece também que você se aquieta um pouco mais, porque você não quer que alguém venha tirar proveito daquilo que você conquistou. Vamos lá. Em termos de amor. Ah lá. Aqui sai muito as posses, né? Agora saiu a Rainha de Ouros, agora saiu o Rei de Ouros. As duas cartas que falam muito sobre dinheiro. Aqui eu acredito que você passa realmente muito por uma fase que você não quer ser uma pessoa passada pra trás, principalmente a nível de dinheiro, porque você sente que você está organizando as suas coisas ou que você tem certas conquistas. Você não quer que haja atrapalho, algum atrapalho dentro da sua vida amorosa, causado pela sua vida amorosa e que afete a sua vida financeira, profissional, a estabilidade que você tem, coisas assim. A tal ponto, de tal modo que você pensa muito nas coisas, também com viés material. Entendeu? Será que fulano vai me acrescentar ou não vai me acrescentar? Vai me ajudar ou não vai me ajudar? O que eu conquistei eu não quero que tire de mim? Eu não quero que me deixe no prejuízo? Então, aqui fala muito que você tem uma postura mais séria, porque o Rei de Ouros, ele é uma figura mais séria, mais responsável, que é o modo como você vai agir dentro dos assuntos amorosos, entendeu? Porque você quer conservar aquilo que você conquistou. Não te sinto uma pessoa muito aventureira, por exemplo, dentro do período aí da previsão. Sinto que você zela muito por uma certa estabilidade, por uma certa calmaria. Agora, atenção, porque todo esse zelo seu tem um lado bom? Tem um lado bom, que pelo menos é difícil alguém te passar a perna, principalmente financeiramente, porque aqui fala que você já é gato escaldado. Qual é o problema? Todo esse pudor que você tem, toda essa organização, todo esse olhar para que ninguém tire proveito de você, faz com que você não se aventure tanto no amor. Então, tem um lado bom, você se preserva, tem um lado ruim, você não vivencia tantas coisas, porque você preza mais por deixar a sua vida mais organizada. É isso que traz muito aqui na tua vida amorosa. Bom, Ares, estas são as previsões para você. Te aguardo ao final do vídeo com o resumo da semana, que o minuto exato está aqui no comentário fixado. E agora eu vou ao próximo signo, que é o signo D. Não é o número 1, porque o número 1 é Ares, a gente sempre começa tradicionalmente com Ares, né, Toro? Mas, você é um dos signos do profeta, é o signo da mãe do profeta, ok? Então, você é muito importante. Tarô aqui na minha mão, e vamos às previsões agora para o signo de Toro. Toro, já arrebenta de dar likes aí, deixa o profeta feliz, deixa o profeta contente, o profeta fazer mais previsões para você, previsões da semana. E vamos lá com a graça e misericórdia de Deus, que Deus te abençoe. Cortando, cortando, cortando e vamos lá. Signo de Toro, área da saúde. Nossa, você viu que eu embaralhei. Mesmíssima carta que saiu para o signo de Ares, também para o amor. Carta, Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é uma carta que fala muito de você com certos planos e projetos para a sua saúde, e que esses projetos, eles caminham em sentido positivo. Você avança, porém é uma carta que traz lentidão. Então, é a paciência com os resultados, mas aqui fala de resultados. Vamos lá. Vida profissional para você. Signo de Toro, você está em um período de aprendizado, de aprender, principalmente aprender a trazer mais equilíbrio. Você quer equilibrar mais as coisas dentro do ambiente profissional, entendeu? Deixar as coisas mais organizadas, ou se organizar mais para o trabalho, carta da justiça. A justiça fala do equilíbrio. O equilíbrio, ele sempre fala, e eu sempre explico, que vida equilibrada não significa uma vida que tudo está resolvido. Significa uma vida que você mantém o equilíbrio das duas partes da balança, que significa o que há de bom e o que há de ruim, o que há de positivo e o que há de negativo. Então, você quer manter aqui o equilíbrio dentro dos assuntos profissionais. Vejo você tentando, ai, tal coisa eu acho que se eu fizer no período da tarde, eu vou fazer melhor do que se eu fizer no período da manhã dentro do trabalho, por exemplo. Então, troco de um lugar para o outro. Eu vejo você fazendo essas alterações, trocas e coisas assim, para ter a vida profissional mais equilibrada. Às vezes até jogar, ai, um trabalho que eu faria na segunda, ou vou fazer na quarta, ou não vou fazer, vou fazer outros trabalhos, enfim. Diz que você tem sucesso dentro desse ritmo. Diz que é um pouco cansativo, mas que você tem sucesso. Dentro desse esforço que você tem para poder organizar as coisas como você quer. Você consegue organizar, você consegue ter equilíbrio, só que existe aí um certo esforço para atingir essas coisas, mas você conseguirá. Vida profissional. Por algum motivo, tem alguém dentro do trabalho que você tenha certos pressentimentos sobre essa pessoa, tá? Seja lá qual for o seu pressentimento, diz que essa pessoa gosta muito de você, ok? E que essa pessoa será compreensiva com você. Provavelmente aqui é chefe ou algum cliente muito importante. Carta aqui, Rainha de Copas. Rainha de Copas é uma carta dócil, é uma carta de acolhimento, é uma carta muito receptiva, uma carta de muita sensibilidade. Diz que fala de um bom momento, que o seu chefe ou uma pessoa importante dentro do ambiente profissional, estará mais sensível para você, para compreender alguma coisa, é que você precisa que essa pessoa compreenda, ou para aceitar ou para te auxiliar em alguma coisa que você precisa que te auxilie, mas tem essa energia forte aqui, bem presente para a sua vida. Geato, eu não trabalho. Ou, geato, eu não tenho chefe. No caso de você que não tem chefe, eu já falei, pode ser um cliente importante, pode ser um agente do governo, alguém importante, qualquer um fornecedor importante, coisas assim. Mas vamos lá. Geato, eu não trabalho. O que você tem para mim? Tá. Diz que você vai pressentir que alguém poderá te ajudar. Essa ajuda pode ser te dar um trabalho? Pode, mas na grande maioria dos casos não é isso. Na grande maioria dos casos, é alguém que você acredita que pode te aconselhar, ou que pode falar algo importante, que vai te ajudar dentro de assuntos profissionais. Então, tem essa energia. Segundo ponto, diz que você está tentando equilibrar a sua vida justamente para que você consiga se dedicar mais ao seu sucesso profissional. Diz que também, com muito esforço, você deve fazer e parar, conseguirá equilibrar mais a sua vida aí para ter mais cabeça, para se entregar à procura de novos trabalhos. Amém? Glória a Deus. Versículo bíblico aqui para você e vamos lá. Signo de touro. Vamos a uma previsão. Livro de Salmos, capítulo 1, traço 14. Perdão, capítulo 107, versículos 1, traço 14. Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Amém? Glória a Deus. Adelui. Neste versículo aqui fala muito que Deus te livra da mão do adversário, das mãos do adversário, e que, portanto, você deve dar graças, dêem graças ao Senhor, porque ele é bom. Ou seja, agradeça a Deus, porque ele é bom, porque ele te livra, porque ele te auxilia, porque ele movimenta as coisas a seu favor. Amém? Escreva aí nos comentários como versículo, para a gente vibrar uma energia maravilhosa em corrente de orações. Escreva assim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Escreva assim. Sou eternamente grato. Amém? Sou eternamente grato. Grato a Deus. Então, você é eternamente grato. Mas lembre-se aí, na tua cabeça, grato ao quê? E a quem? Grato a Deus. Glória a Deus. Por quê? Pelos livramentos que Deus te dá, diz para você vibrar muito a energia da gratidão, porque diz, seja qual for a sua situação, se a sua situação está boa, saiba que você teve livramentos de Deus. E se a sua situação estiver ruim, se você teve livramentos de Deus, poderia estar pior. Então, este versículo fala assim de uma semana de livramentos, e fala, dê graças, porque Deus te livra das mãos do adversário. Amém? Se você tem algum problema muito grande no decorrer da semana, pode ser, dependendo de qual for o problema, que é que represente um auxílio da espiritualidade para essa causa sua. Estas são as previsões para você a nível de trabalho, de todas as áreas, vamos assim dizer, porque o versículo pode abranger qualquer área. Mas, essas são as previsões com o versículo, agora eu vou às previsões com os dados astrológicos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Fortalecimento da saúde, ainda mais se você tiver problemas emocionais, crises emocionais e coisas assim, que trazem energia muito boa para você modificar e sentir resultados positivos. Glória a Deus, aleluia. Boa semana para quem queira mudar, mudar de casa, de imóvel e coisas assim, se for do seu interesse, mas também às vezes se quiser fazer alguma mudança dentro de casa, uma reforma ou alguma mudança de mudar um imóvel de um lugar para o outro e coisas assim, porque diz que está uma semana bem favorável para conseguir fazer coisas relacionadas a isso. Fechou? Atenção com o trabalho, nem tudo dá para ser resolvido, né? Aqui fala assim de algo que você vai precisar deixar de lado nesta semana em termos de assuntos profissionais. Bom, essas são as previsões para você. Agora eu tenho que ir às previsões para a sua vida amorosa, signo de touro. Preparou o coração? Está aqui, hein? Prepara o coração. E vamos lá. Vida amorosa para o signo de touro. Espero que você já tenha deixado o seu like, que ele é muito importante, para que eu continue com as previsões. E vamos lá. Touro, vida amorosa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vejo você, touro, como uma pessoa que quer organizar mais as coisas. É engraçado, você tem muito essa coisa de organização, né? Saiu a organização para a saúde, saiu a organização para o trabalho, agora sai a organização para o amor. Diz que tem coisas que você quer falar, que você quer expressar, que você quer dizer para a pessoa, e você quer pôr as suas condições. Aqui o imperador, ó. O imperador, ele manda, ele que dá as ordens, ele é a figura máxima do império dele. Aqui você quer exercer a figura máxima dentro da sua vida amorosa, no sentido de falar coisas que a pessoa cate, que a pessoa corresponda, que a pessoa concorde, ou que a pessoa faça, e coisas assim, tá? Principalmente que você que se relaciona e você que tem interesse em isso. Aqui pede um pouco de atenção, diz que você tem que tomar cuidado porque tudo é um histórico, né? Tudo é um histórico. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, jato? Por algum motivo, o seu histórico faz com que seja mais difícil de que essa pessoa acate ao que você quer que ela acate. Às vezes você quer que ela faça coisas que você não fez, e às vezes ela olha para você como você não deu exemplo. Isso desmotiva ela a fazer, pode ser isso? Pode ser alguma outra coisa. Às vezes você nunca cobrou algo e agora quer começar a cobrar, e aí essa pessoa já se acostumou com nunca ser cobrada por isso, e aí ela fica um pouco mais teimosa, então isso também pode ter a ver com o passado e coisas assim, entendeu? Isso principalmente para você que se relaciona e você que tem interesse em isso. Se você quer novos relacionamentos, aqui atenção, há em você um certo desejo para paquerar, mas aqui pede atenção, principalmente se você for lidar e for que para paquerar pessoas que você já conhece, que não está tão, tão, tão favorável, ok? Atenção. Mas vamos lá que eu tenho mais previsões para passar para você. Diz que você preza muito pela sua saúde mental, por aquilo que você acredita. Diz que você passa por uma fase que você tem muito em mente aquilo que você quer para a sua vida. A carta do Eremita. O Eremita, ele já tomou uma decisão e ele renunciou a várias coisas para seguir o que ele acredita. O Eremita, ele é um idoso. O que é um Eremita? É um idoso que geralmente ele decide abandonar a sociedade ou abandonar certa rotina do dia a dia para seguir uma vida mais reclusa. Então, uma pessoa que faz isso, ela tem que ter muita cabeça, ela tem que ter realmente muita certeza do que ela quer. Então, aqui você fala muito de você como uma pessoa que tem muita certeza do que quer. Já saiu a carta do Imperador, agora sai a carta do Eremita. Você tem muita certeza do que você quer. E você não está uma pessoa muito disposta a negociar aquilo que você já tem certeza, já colocou na sua cabeça. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Lado bom, diz que pelo menos o que você pôs na sua cabeça, a outra pessoa não consegue manipular, não consegue te desviar do caminho. Lado ruim, diz que isso faz com que a outra pessoa se sinta um pouco cobrada ou colocada em uma situação que ela não gosta. Entendeu? Porque você quer pôr condições, situações dentro da sua vida amorosa. se você não se relaciona, assim, há uma certa tendência você, ou você se fecha, porque o Eremita fala de se fechar, ou você tenta, ou você pode tentar paquerar. Se eu tentar paquerar, já tu está favorável? Na realidade, assim, diz que há uma certa tendência você conhecer pessoas, se você se abrir, pessoas que têm um outro modo de pensar. E aí você tem tendência a se fechar, que é o que o Eremita fala. Então, coloque na balanço o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, mas se você quiser conhecer gente, principalmente, só para ter momentos sem grande apego, aqui traz mais facilidade. Agora, se for algo que realmente está ligado muito ao que você quer, ao que você acredita, ao pensamento que você tem, à cabeça que você tem, que é o caso da maioria, já diz que não é a semana mais interessante, mas que é uma semana boa para você se manter firme dentro daquilo que você acredita e com isso não se trocar, não se vender por qualquer preço ou para qualquer pessoa. Entendeu? Porque você já tem na sua cabeça muito forte aquilo que você quer e o valor que você tem. Então, aqui você está como uma pessoa que se dá muito valor e que, portanto, não se abre para qualquer um, não se dispõe, prefere realmente manter conservada, intacta, a sua paz interior, que também é uma coisa que o Eremita fala, porque o Eremita, ele abandona tudo também para ter paz interior. Então, ele tem muito foco nisso e é que fala que você também tem foco nisso. Essas são as previsões para você. Bom, essas são as previsões para você sobre a sua vida amorosa. Arrebenta de dar likes, agora tem que ir ao próximo signo, mas ao final do vídeo tem o resumo da semana. É só você correr para lá, o minuto exato está aqui no comentário fixado. E agora eu vou a qual? Quem? Quem, quem, quem? Signo de gêmeos. My baby. Baby, baby, baby. Oh, like baby. Como diz Justin Bieber. A sua música. Então, vamos às previsões para você, signo de gêmeos. Olha aqui o tarot na minha mão. eu já vou embaralhar aqui as cartas para você. Que Deus te abençoe. Gêmeos, arrebenta de dar likes aí. Arrebenta, arrebenta, porque os signos que mais dão likes têm suas previsões com mais rapidez nos mensais. Mas, no caso do semanal, aqui o like, ele tem a importância de eu continuar com o semanal. Porque já houve uma época que eu parei, mas vamos lá. Gêmeos, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Cortando, cortando, e vamos lá. Área da saúde, gêmeos. Nossa, acabei de, acabou de sair essa carta para o signo anterior, signo de touro, só que em outra posição, né? A carta aqui do Eremita, em termos de saúde, representa você ter mais atenção com a sua saúde, tá? Principalmente, ter desconfortos, que geralmente os idosos têm, às vezes, cãibra, às vezes, a vista um pouco cansada, e coisas assim, ou se sente mais cansado com mais facilidade, todas essas questões. Atenção com a sua saúde. A carta do Eremita é uma carta que pede que você tenha mais lucidez, que você se planeje mais com a sua saúde, ok? Cuidado com os excessos que você tem tendência a cometer. Vamos lá. Vida profissional. Vida profissional, você quer, a todo custo, de todo modo, é se manter. Aqui fala muito de você querendo se manter. Manter alguma meta, manter algo que você faz. Aqui fala muito de você querendo manter. Carta da Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros é uma carta de se manter, de se reservar, de... gerir bem aquilo que você conquistou. Tudo isso, a carta aqui da Rainha de Ouros fala, tá? Diz que é um momento bom pra fazer isso. Tem alguma coisa que parece que você tem receio. Ah, eu tenho um comércio, eu tenho receio que alguém assalte, ou que algum funcionário me dê prejuízo, ou eu tenho clientes, tenho medo que algum cliente me dê prejuízo, e coisas assim. porque aqui fala assim que você tem certos temores, coisas que você tenta evitar até pra manter a ordem da sua vida profissional. E diz que você conseguirá. Aqui diz que você conseguirá. Vamos lá, vida ainda profissional pra você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O lado bom diz que no trabalho diz que você pensa muito nos problemas. Carta aqui, nove de espadas. Nove de espadas é a carta dos arrependimentos. Você tem muitos arrependimentos que você para pra refletir, pensar, analisar, e coisas assim. Lado bom diz que você está uma pessoa desprendida até pra pensar naquilo que você errou, que você considera que você errou dentro do trabalho. Isso faz com que você cresça interiormente. Como a pessoa que tem mais consciência dos seus próprios erros e que fará daqui pra frente diferente pra tentar evitá-los. Ok? Eu traz muito isso pra você. Pra você, traz muito em termos de trabalho uma mensagem no sentido de querer se melhorar e rever aquilo que faz dentro do ambiente profissional para prosseguir com as coisas que você tem que fazer. Então, é muito no sentido que é o momento de você observar as falhas, observar os detalhes no trabalho justamente pra corrigir. Eu vejo que você se desapegou emocionalmente. Por exemplo, se você faz algo que você vê que não dá certo, esta é a semana que você bate o olho e fala não, isso daqui já não está dando certo, deixa pra lá, vou mudar pro próximo. Você já tem essa cabeça desprendida até pra encontrar os erros que você cometeu dentro do trabalho pra então corrigir os erros que você gerou. não que você errou, eu estou só citando exemplos, mas as coisas que estão erradas, às vezes não foi nem você que errou, às vezes são coisas erradas, um funcionário não fez o que deveria, um cliente não fez o que deveria, alguma outra coisa que não foi feita como deveria, e você tem essa oportunidade de observar e de começar a fazer correções dentro do trabalho pra deixar as coisas mais ajeitadas e até mais produtivas, porque aqui fala assim de coisas produtivas pra você. Ok? Jato, eu não trabalho. Parece que você está fazendo uma revisão daquilo que não deu certo, porque aqui não deu certo, coisas assim. Faça essa revisão de modo despretensioso ou desprendido, melhor dizendo. Entendeu? Porque realmente é um bom período pra você começar a reparar naquilo que você errou ou naquilo que você deixou de fazer para atingir resultados profissionais interessantes. Essas são as previsões sobre trabalho, agora eu vou ao versículo bíblico. Olha aqui o versículo bíblico pra você. Signo de touro, vamos a uma previsão para você, signo de touro. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do oriente trarei seus filhos e do ocidente ajuntarei você. Glória a Deus, aleluia. Vou até repetir, do oriente trarei seus filhos e do ocidente ajuntarei você. Não tenha medo, pois eu estou com você. Glória a Deus. Deus está contigo e diz que Deus vai fazer aquilo que parece muito difícil. Este versículo é um versículo que fala isso. Aquilo que parece muito difícil quando ele fala aquilo que está muito longe. Não é? Deus, então, vai aproximar a você. Aquilo que parece muito impossível, Deus vai aproximar a você. Então, aproveite, prepare bastante o coração signo de gêmeos, porque a energia tem essa situação para você. Ok? Como frase para você escrever aí, a gente entoar uma energia maravilhosa em corrente de orações, escreva a seguinte situação aí, a seguinte frase, escreva assim, Glória a Deus, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia. Escreva assim, Deus provê tudo, Deus provê, porque Deus traz até você tudo o que você precisa, de acordo com o versículo, Deus fornece até aquilo que é longe, aquilo que precisa de um milagre, aquilo que está no campo do impossível, porque para Deus nada está no campo do impossível, só para nós mesmo. Ok? Bom, essas são as previsões, dados astrológicos aqui para você. Olha aqui os dados astrológicos. Glória a Deus, Aleluia. Um pouco de atenção com a sua saúde, está confirmando ali com a carta, né? Ainda mais com o seu raciocínio, o seu raciocínio está um pouco estranho, mas eu já falei lá no começo do vídeo, pessoas com um raciocínio um pouco mais lento, ou com dificuldade de memorizar alguma coisa, muito provavelmente é que traz essa energia para você ter a paciência com a sua saúde. Então, paciência também com aquilo que às vezes você gostaria de desmarcar ou de encerrar, mas não consegue, de ter que ir a algum lugar, porque aqui fala muito de você que você precisa ir até algum lugar e você queria desmarcar, mas não vai ter essa possibilidade. só disso para ter paciência. Ó, ok, você vai conseguir ter menos foco nos seus desejos, principalmente o desejo sexual, para poder se focar mais em coisas que são mais importantes para você, em coisas que você tem mais interesse ou que são mais produtivas para você. bom, estas são as previsões aqui para você a nível de trabalho, de dados e coisas assim e agora eu vou a sua vida amorosa. Preparou aí o coração? Olha aqui o tarô para você, signo de gêmeos e vamos a sua vida amorosa aqui. Vida amorosa lá. Confirmou o que os dados falaram? Parece que você quer mais sossego, quer mais sossego, quer andar mais devagar dentro da vida amorosa, carta cavaleiro de ouros. Essa carta saiu muito, saiu para os três signos, só que em coisas diferentes. Ok? Mas aqui diz que você quer ir mais devagar dentro dos assuntos amorosos, parece que você quer descansar, parece que você quer tomar fôlego, entendeu? Muito provavelmente é que você já passou por muitas situações estressantes ou que mexeram muito com o seu emocional, com o seu psicológico e agora você quer mais paz para a sua alma, você quer mais tranquilidade até mesmo dentro da vida amorosa. A maioria aqui das pessoas de gêmeos, no caso você, tem uma energia aqui que não se abre tanto, tanto ao amor porque quer ficar no centro, estar no centro, no sentido de estar em paz, de estar mais tranquilo dentro aí dos assuntos amorosos, tá? Mas vamos lá, deixa eu falar mais coisas aqui para você. Glória a Deus, aleluia. alá, 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 glória a Deus. Vontade de se isolar. É, gêmeos, parece que você quer se isolar ou não quer se abrir muito neste período, quer refletir, pensar mais sobre a vida, sobre o que você quer ou o que não quer da vida, o que vai fazer, o que não vai fazer, o que vai seguir, o que não vai seguir. Isso tem muito aqui na energia para você. Traz muito aqui como positivo para você a energia de você justamente descansar mais a sua cabeça, descansar mais o seu fôlego, o seu ânimo, se você tem estresse, porque muitos aqui passaram por situações estressantes, é hora de você relaxar mais, se cobrar menos ou cobrar menos as pessoas. Então, aqui pede muita atenção para você ter tempo para você. se dedicar ao que você gosta, tenha tempo para você fazer as coisas que você gosta ou até pensar sobre aquilo que você gosta, apesar que há uma certa tendência a você precisar de um tempo para refletir o que você quer e o que você não quer dentro do amor, porque parece que tem alguma coisa que você já enjoou, já quer se afastar, já quer ter um certo distanciamento. O quatro de espadas fala muito disso. Você precisa de um tempo para remoer certas coisas e para buscar entender o que elas querem trazer para você enquanto mensagem, enquanto experiência, enquanto conhecimento, enquanto sabedoria. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, signo de gêmeos, estas são as previsões para você aqui dentro da sua vida amorosa. Diz assim que é algo que você precisa fazer, esse recolhimento. E ele será muito bem-vindo porque ele vai fortalecer o seu interior, vai fazer com que você peneire aí na sua vida os problemas, até se distraia mais com respeito aos problemas, ou consiga se organizar de dentro para fora com respeito aos problemas. O que é de dentro para fora? Deixar as coisas mais equilibradas dentro de você, para você poder lidar melhor com aquilo que acontece, a atitude que a pessoa tem, ou os acontecimentos dentro da vida amorosa, porque até mesmo se você já tem alguém, aqui diz que é uma semana que você precisará mais de momentos de silêncio, ou de distanciamento dessa pessoa, justamente para poder pensar e ter uma certa conclusão sobre a sua vida amorosa. Para que então você organize mais as coisas, mas isso é o que você fará, não é nenhum conselho, é o que você fará, é o pensamento que você tem. E aqui diz, faça porque terá bom proveito, faça porque se sentirá melhor, faça porque vai sentir muitas alegrias dentro desse propósito, que é o propósito de trazer mais tranquilidade para o seu interior. Amém? Bom, gêmeos, estas são as previsões para você, te aguardam ao final do vídeo com o resumo da semana, é o minuto exato que está aqui no comentário, e agora eu tenho que ir ao próximo signo, que é o signo de signo de câncer, vamos às previsões para você, tarô aqui, acabei de fazer as previsões para gêmeos, e agora eu vou às previsões para você, câncer, então vamos lá, embaralhando, embaralhando, com a graça e misericórdia de Deus, e vamos às previsões para você, câncer, 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 glória a Deus, aleluia, cortando, cortando, área da saúde, eremita, eu sempre falo que o eremita é um idoso, então ele representa muito cuidados como um idoso, cãibra, má postura, às vezes um pouco de fraqueza, observe todas essas questões, se você já tem algum problema, cuidar mais do problema em questão, ok, câncer, vamos lá, câncer, diz que você quer uma mudança na sua vida, e diz que você entrega muito para a espiritualidade, Deus, faça uma mudança, desconstrua e construa algo novo na minha vida, carta da torre, a torre, esta carta, ela lembra muito a torre de Babel, porque é uma torre construída, um raio que cai e começa a despedaçar a torre, que fala de situações que Deus intervém para desconstruir, para modificar, para mudar, amém? Aqui traz uma energia muito forte para você de mudança, mudanças que você tanto quer, que você tanto pediu para a espiritualidade, agora você verá resultado. Aqui é muito particular de cada pessoa de câncer, porque aqui fala muito dos seus pedidos, diz que você fez pedidos, tem até pessoas aqui que fizeram promessa, que fizeram coisas específicas com respeito à espiritualidade, aí depende da sua crença, de qual tipo de espiritualidade que você tem, mas diz que a transformação ocorrerá, algo vai mudar, algo vai mudar e vai mudar forte na tua vida, porque a torre é uma carta forte de impacto. Ah, eu orei muito para Deus para que fulano fosse demitido que eu já não aguentava mais, ou que meu chefe visse o que fulano faz de errado, ou alguma outra coisa. Enfim, traz essa energia, Deus atenderá preces suas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vejo também, ah lá, vejo que você quer, você quer muito mudança, muito, muito, muito você quer a mudança, que a mudança seja feita na sua vida. Carta 5 de copas, também é uma carta de desconstrução, o 5 ele é o número de transição, né? Ele é, todo o número 5 ele é de transição, ele é a metade do 10, que é o total, então ele é o meio. O 5 representa uma mudança, um divisor de águas, e aqui é você mudando coisas no trabalho. O 5 de copas fala muito de sonhos que você deixa para trás, de metas que você deixa para trás, de pensamentos que você deixa para trás, mas principalmente de sonhos. Mas aqui é do seu interesse, aqui eu vejo muito você, dentro do contexto, querendo convencer pessoas de um caminho errado. Aí depende do que você trabalha, convencer meu chefe, convencer meus funcionários, convencer meus clientes de um caminho errado que precisa haver desistência, precisa haver desapego, porque essa é uma carta que pede desapego, e diz que você conseguirá. Aqui você conseguirá muito mudar a cabeça de uma pessoa, de um grupo de pessoas que tem que desistir de algo. Então aqui diz que você conseguirá, essa desistência acontecerá. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se você não trabalha de ato, qual que é a previsão pra mim? Pra eu que não trabalho. Aqui é simples. Primeiro, tem algo que você tanto ora pra que Deus mude e mudará. Aí depende dos seus pedidos. Quais são eles? Mas aqui traz essa energia. Não necessariamente é o emprego. Às vezes, eu pedi muito que tal empresa começasse a contratar, abrir vagas, porque eu quero tanto trabalhar naquela empresa. ela começa a solicitar currículos para abrir um processo de seleção, pode ser, por exemplo. Enfim, e aqui traz também questão de você conversando com pessoas para ver desistência. Provavelmente, gente da família, às vezes, gente da família que não entende muito o seu lado, e aí você quer convencer eles de mudarem a opinião, alguma coisa para que eles desistam. Ai, meu pai quer que eu seja tal coisa, mas conversei com ele, com a família, desistiu, viu, que não é o meu caso. E outras, aqui a maioria é família, provavelmente você dando explicações para pessoas da família, ou pessoas aí que afetam a sua vida, e que às vezes você precisa se explicar, vamos dizer assim. Fechou? Então tem essa previsão aqui para você. Agora eu vou às previsões com o versículo bíblico. Vamos lá? Então vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Segundo de Câncer, primeiro livro de Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Este é um versículo que ele fala assim, coisas acontecem e essas coisas são da permissão de Deus, mas Deus permite que certas coisas aconteçam, mas Deus não permite que você perca de vez alguma situação, porque aqui, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Então aqui traz muito na energia para você a situação de que tem coisas na sua vida e no decorrer do período da previsão que você vai observar que a mudança ainda não aconteceu, mas diz assim, Deus te livrou de coisas muito piores, agradeça, amém? Abatidos, mas não destruídos, ou seja, você passou por situações difíceis, mas as situações difíceis não te destruíram, porque Deus te protege, amém? Escreva aqui nos comentários, Deus me protege, amém? Escreva nos comentários, Deus te protege, Deus te livra, Deus te guia, Deus te guarda, Deus te sustenta, amém? E vamos a mais previsões para você, agora dados astrológicos aqui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, a gente me embaralha mais um pouquinho, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia, santo e poderoso é o nosso Deus, glória a Deus, aleluia, momento bom para fazer planejamentos financeiros, presta atenção, é planejamento, o que não significa que necessariamente você terá dinheiro, pode ser que sim, pode ser que não, esta não é a previsão, a previsão é planejamento, às vezes você consegue, por exemplo, quero comprar um carro, eu consigo me planejar para um financiamento com certas parcelas que vão caber no meu bolso, por exemplo, então é um planejamento que você conseguiu fazer, conseguir organizar um financiamento com parcelas que cabem no meu bolso, não é que você ganhou dinheiro, mas você conseguiu se organizar para aquilo que você tem que fazer, se tem um exemplo, financiamento de carro, pode ser alguma outra coisa, glória a Deus, aleluia, vamos lá, atenção com o trabalho, porque é que fala assim que coisas afetam a sua autoestima e você precisa ter mais sabedoria e entregar mais nas mãos de Deus, glória a Deus, aleluia, dinheiro de novo, e câncer, agora dinheiro, algumas conversas ou negociações que ficam encaminhadas, mas que não são finalizadas, às vezes alguma negociação, seja no trabalho, seja na família, esposa, esposo, filhos, estou negociando ali de comprar alguma coisinha, aí que fala de uma negociação que ela fica engastalhada um pouco, ela fica parada, algo fica para ser decidido ainda, entendeu? Provavelmente por questões que tem que ser melhor combinadas, aí, para você conseguir se organizar com respeito a essas questões. Essas são as previsões para você a nível de dados astrológicos, câncer, e agora eu tenho a sua vida amorosa aqui. voltaram na minha mão e agora eu vou a sua vida amorosa, então vamos lá. Vida amorosa para câncer, o que espera, o que esperar desta fase. Diz que você se esforça muito, se esforça mesmo para deixar as coisas tranquilas na vida amorosa, entendeu? Mas é um esforço muito grande que você tem. Parece que você tem que lutar contra algo para obter esse equilíbrio. Se você se relaciona, pode ser ai, tenho que me esforçar muito para lidar com os defeitos da pessoa para manter o equilíbrio e não perder a linha dentro do relacionamento. Se você, se tem um exemplo, se você não tem alguém, tenho que me esforçar muito para controlar meus desejos ou minha carência ou meus sentimentos, coisas assim para conseguir manter o equilíbrio, a paz, a tranquilidade dentro da minha vida amorosa. Diz que é difícil manter esse equilíbrio, mas que você se esforce e você consegue. Amém? Então já é uma mensagem muito bonita aqui para você. Você se esforçando para domar a si ou domar situações porque você visa o equilíbrio, independente. Porque aqui a carta da temperança ela não é uma carta que fala necessariamente de conquistas. Então muitas vezes você não conquista o objetivo que você quer. Mas você mantém o equilíbrio e a paz que não deixa de ser um objetivo. Entendeu? Mas por exemplo, quem não se relaciona aqui a meta não é necessariamente encontrar alguém. É conseguir manter o equilíbrio mesmo não tendo alguém. Eu vejo que muitos aqui de câncer vão ter essa meta. Essa meta você alcançará no período da previsão. É o que traz aqui para você. Você quer muito que as coisas estejam de acordo com os seus gostos. Você está em uma fase que você quer estar no controle da situação. Que as coisas estejam sob o seu controle. Que você consiga controlar as situações. Aqui sai a carta do diabo. não tenha medo. Não significa nada de ruim. Só que o diabo ele representa muitas vezes você querendo dominar a situação. Só que o diabo muitas vezes ele peca. Ele peca pelo excesso de querer ter controle sobre as coisas. Cuidado! Porque aqui você tem muita vontade de controlar as coisas ou de controlar a pessoa amada. Apesar que aqui aqui diz que parece que você quer forçar que situações prazerosas aconteçam no amor. E aí você quer colocar condições por exemplo se você se relaciona você está em uma fase que você quer que a outra pessoa traga mais leveza para a relação traga mais prazer para a relação e coisas assim. Se você não se relaciona você ou você quer conhecer pessoas que tenham um certo ânimo um certo alinhamento com aquilo que você considera que é algo bom pra sua vida pra trazer prazer e alegria pra você ou você busca situações para se distrair também tem essa tem uma parcela que vai buscar situações pra se distrair pra se manter no controle. O diabo muitas vezes ele fala pra você tomar cuidado e não pecar pelo excesso às vezes quer tanto que coisas boas aconteçam na vida amorosa se esforça tanto que começa a se exceder a se exceder dentro aí da vida amorosa com respeito a essa busca pelo prazer por aquilo que te faz bem por aquilo que te alegra que te anima e coisas assim. Então presta atenção com isso. É o que traz aqui na energia a nível de amor. Perceba que no amor eu falei muito de você reparou nem falei da outra pessoa eu falei você se esforça faz um esforço grande pra manter o equilíbrio dentro do relacionamento depois eu falei você se empenha para que a relação seja prazerosa entendeu? Então tá mostrando muito aqui você 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 vai sentir na tua vida amorosa aí que há uma autocobrança muito grande da sua parte e tem coisas que você se cobra que você atingirá como eu expliquei mas tem outras que não e aí você vai ter que ter sabedoria mas em todos os casos você está colocando muita pressão em cima de você eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam eu tenho que melhorar a relação eu tenho que fazer algo pra essa relação melhorar ou pra minha vida amorosa melhorar há muita cobrança em cima de você e aqui um dos aprendizados que você precisa é que o outro também tem a parte dele ou caso você não tenha alguém a outra as outras pessoas também precisam fazer algo não é só você pra que a paquera aconteça pra que a vida amorosa se mexa entendeu? porque aqui existe uma certa energia em excesso de pressão pra fazer as coisas e pra que as coisas aconteçam só que nem tudo funciona sob pressão estas são as previsões pra você signo de câncer te aguardo ao final do vídeo com o resumo da semana e agora eu vou ao próximo signo que é o signo de leão vamos às previsões agora pra você leão então vamos lá com a graça e misericórdia de Deus glória a Deus aleluia glória 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 a Deus aleluia santo e poderoso é o nosso Deus glória 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 Deus aleluia exaltado seja o nosso Senhor baralho aqui na minha mão e vamos às previsões agora pra você leão que Deus te abençoe Deus te abençoe lembre-se temos que bater a nossa meta então deixa seu like maravilhoso aí que meta batida é igual a mais previsões do profeta para você amém vamos lá glória a Deus aleluia vamos lá cortando cortando e vamos lá área da saúde três de espadas três de espadas pede atenção se você já tem algum problema cuidados redobrados porque a situação pede se você não tem problema é uma carta que pede pode falar de problemas emocionais ou coisas ligadas a circulação sanguínea o coração então tem que prestar mais atenção nisso vamos lá vida profissional nossa que coisa linda coisa linda ó carta do rei de copas rei de copas simboliza um período em que você vai se sentir mais capaz de colocar as coisas que você tanto sonha em prática porque o rei representa a ação e o naipe de copas representa sentimentos e sonhos então capacidade de agir de acordo com seus sonhos a liberdade de agir de acordo com seus sonhos leão aqui tem muito essa energia pra você diz que é um momento que você vai se sentir melhor porque você vai perceber que você vai conseguir fazer mais as coisas do seu jeito de como você quer de como você sonha o ideal que você tem na sua cabeça eu quero fazer assim não quero que o meu chefe fique me pressionando a fazer de outro jeito ou meu cliente ou alguma outra coisa eu vejo você se sentindo mais com liberdade pra fazer as coisas da forma como você gosta é claro que a rigor a maioria das pessoas não é uma maioria de pessoas que gostam de trabalhar não estou dizendo que você vai amar o seu emprego mas que você vai fazer as coisas conforme você gosta eu gosto eu sou pintor mas eu gosto de começar a pintar a casa por tal cômodo e não por tal cômodo por tal local aí você vai ter oportunidade por exemplo de fazer as coisas do seu jeito como você quer se organizar dentro do trabalho entendeu traz muita energia pra você aqui também fala de você como uma pessoa que busca manter uma certa regra e disciplina carta da rainha de ouros a rainha de ouros representa muita disciplina que você quer manter para manter a produtividade profissional para manter o seu foco manter a sua energia para se dedicar ao que você quer e coisas assim diz que você conseguirá conseguirá as palavras-chave são disciplina e capacidade liberdade de fazer as coisas conforme o seu desejo conforme o seu sonho bom essas são as previsões pra você marca uma energia de muita liberdade pra fazer as coisas que você quer fazer dentro do trabalho se você não trabalha jato não trabalha um momento bom para se organizar como você quer para correr atrás de vagas e coisas assim vejo que muitos aqui terão a possibilidade de encontrar no mínimo um beco que é que traz essa energia apesar que eu vejo que muitas pessoas desse signo já tem um beco só não tem ainda uma profissão oficial mas tem ali um biquinho que vai vez ou outra a maioria mesmo os que não tem muitos aqui terão oportunidade de fazer algum beco de ter algum trabalho aí pra ter algum rendimento ok essas são as previsões pra você que Deus te abençoe agora eu vou ao versículo bíblico aqui pra você e vamos lá glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia livro de salmos capítulo 122 versículo 6 orai pela paz de Jerusalém prosperarão aqueles que te amam amém glória a Deus aleluia glória a Deus este é um versículo prosperarão aqueles que te amam amam quem? amam a Deus amam ao nosso grandioso e maravilhoso Deus amém então escreva assim ó ó a frase assim prosperarão aqueles que te amam glória a Deus então escreva assim ó glória a Deus glória a Deus escreva assim ó glória a Deus aleluia escreva assim venço pelo amor de Deus amém venço pelo amor de Deus você vence porque Deus te ama e Deus quer a sua vitória amém glória a Deus aleluia vamos aqui a mais previsões então vamos lá previsões com os dados astrológicos para você glória a Deus aleluia atenção com alguém que possa te obstruir com respeito ao que você precisa aprender ou estudar aqui pode ter a ver com estudos ou com aprendizado no geral ai quero aprender a dirigir mas meu esposo não quer que eu aprenda ou quero aprender alguma coisa mas alguém não tem paciência para me explicar mas é que traz muita energia de alguém que impede você de obter o que você quer obter a nível de conhecimento de aprendizado às vezes pode ser alguém que não quer te ensinar algo que você queira aprender por exemplo entendeu mas traz essa energia para você glória a Deus aleluia diz que você é o construtor da sua sorte entendeu cuidado com ficar apostando porque aqui fala muito de energia difícil para quem quer ganhar dinheiro de modo de modos que são ligados a sorte loteria bingo rifa coisas assim então a dica para a maioria não investir muito nessas coisas porque a energia não facilita muito glória a Deus aleluia evitar também fazer muitos planos com pessoas ao seu redor pessoas conhecidas amizades e fala assim de gente que tem tendência a atrasar os planos então o ideal seria não planejar muitas coisas com essas pessoas e não depender muito delas essas são as previsões para você com os dados astrológicos e agora eu vou a mais previsões com as cartas agora falarei sobre a sua vida amorosa vamos lá então vamos lá estou rápido muito der flash vida amorosa signo de leão leão presta atenção você tem profundos desejos aqui sai até a carta do diabo profundos desejos que você quer realizar o diabo pode falar da sexualidade muito desejo sexual pode falar do ciúme ou da necessidade de se sentir uma pessoa desejada e que seja o centro das atenções ou que seja elogiada porque o diabo ele gosta de tudo isso ele gosta de ter pessoas que reconheçam o poder e reconheçam as capacidades que ele tem ele quer estar em uma postura de visibilidade de status é isso independente de você acreditar ou não em diabo independente de você ter medo ou não não fala que o diabo estará na sua vida só traz um significado que tem todo esse significado eu vejo você se esforçando muito para gerar uma situação muito quente dentro da relação muito intensa porque o diabo quer intensidade isso para você ter paciência porque você conseguirá essa intensidade aos poucos ok quero que o meu esposo fique mais atiçado sexualmente ele vai ficar aos poucos ou vocês terão momentos de prazer aos poucos e coisas assim traz muito essa energia aos poucos coisas que acontecem aos poucos só que você gostaria de coisas mais rápidas e mais intensas e elas acontecem com uma certa pausa com uma certa espera aos poucos como eu disse e aí você vai ter que saber lidar isso se você se relaciona é o desejo que você quer despertar dentro do relacionamento e a atenção que você quer ter da pessoa porque o diabo gosta muito de atenção e você que não se relaciona também é a vaidade às vezes eu quero tanto que as pessoas me olhem me notem me elogio quero mudar o cabelo pra ver se alguém me elogia nota sente alguma coisa especial aqui é você querendo ser desejada ou desejado tá diz que aos poucos modifique mude o que você quer mudar faça o que você quer fazer que aos poucos você vai sentir que você se tornará cada vez mais uma pessoa mais desejada no sentido de perceber olhares de perceber às vezes cantadas ou perceber pessoas que ficam sem jeito às vezes quando uma pessoa muito bonita e ela chega em algum lugar às vezes a própria pessoa já repara que outras pessoas ficam meio um pouco desconcertadas e coisas assim não necessariamente acantada em si mas você já percebe o efeito é que fala que isso que você quer aos poucos acontecerá à medida que você se dedica para se melhorar fisicamente a sua postura e coisas assim que afetam essa energia toda que você quer despertar aí é o desejo é a vontade de ser desejada e de ter a atenção de roubar os olhares vamos assim dizer traz muito essa energia para você alá alá você busca também muito se valorizar carta rainha de paus nutrir autoestima ter autoestima você busca muito se valorizar você busca muito reforçar as suas qualidades para até sanar tristeza porque aqui fala assim de tristeza pela qual você passou e o jeito que você encontrou de se sentir acima dessa tristeza por cima das dificuldades por cima do sofrimento pelo qual você já passou é autoestima é se valorizar então aqui fala de um processo em que você está cuidando do seu coração cuidando de você por meio da autoestima e autoestima envolve o que eu acabei de falar agora há pouco porque eu sinto você muito fazendo coisas para chamar mais atenção para roubar os olhares como eu acabei de falar você está isso tudo faz parte do processo de nutrir a sua autoestima e com isso cada vez mais eu vejo você se libertando de tristeza de sabores de coisas do passado que não aconteceram como você gostaria que acontecessem as suas previsões estão muito voltadas a você é interessante isso aparece até um pouco a previsão de câncer porque está muito voltada a você eu falei muito de você pouco da outra pessoa porque realmente as coisas estão muito em cima de você é um momento que você quer se sentir uma pessoa mais bonita mais desejada que rouba olhares até também para sentir que você é muito mais do que aquilo do que aquela caixinha que alguém te pôs porque aqui tem muito essa sensação parece que alguém no passado alguém que te tratou mal alguém que não te valorizou alguém que não te tratou como você gostaria parece que a pessoa te colocou numa caixinha e você quer mostrar para você para Deus e o mundo que você é muito mais do que aquela caixinha que alguém tentou te pôr que alguém tentou dizer que você é de defeitos e de limitações entendeu? e você está nesse processo de conquistar cada vez mais a sua o gosto que você tem por você a sua autoestima a sua capacidade de acreditar nas suas qualidades dentro da vida amorosa porque pode ser que você acredite nas suas qualidades dentro do trabalho ah, eu sou inteligente ou eu faço e aconteço ou em alguma outra coisa mas aqui eu falo da vida amorosa suas qualidades no amor a sua sensualidade o seu carisma o seu diferencial de outras pessoas o seu brilho especial e individual aquilo que te diferencia de outras pessoas não é porque que alguém vai gostar mais de mim do que do outro por algum motivo seja ele qual for então você busca muito essa questão de se destacar aqui eu vejo também você como uma pessoa que quer se destacar aos olhos de quem você se relaciona aos olhos do ex às vezes quer se mostrar superior ao ex aos olhos também de pessoas no geral pessoas que você gostaria que te paquerassem que te olhassem mais que te desejassem que te cobiçassem tudo isso está no processo de desenvolver sim tudo isso está no processo de você sentir cada vez mais que tem efeito que esses cuidados que você tem com você que essa dedicação que você tem com você esse trabalho todo que você tem de dentro pra fora e até mesmo de fora pra dentro no sentido também estético porque eu vejo você em uma fase que você vai se sentir uma pessoa mais ligada ao estético a querer se cuidar mais a reparar se aparecer uma manchinha se o cabelo está meio torto está com um pouco de frizz precisa tirar o frizz e coisas assim essas são as previsões pra você signo de leão te aguardo ao final do vídeo com o resumo da semana minutos está aqui no comentário fixado e agora eu vou ao próximo signo que é um signo muito importante porque é o meu signo signo de virgem vamos a nós os maravilhosos amém os abençoados do senhor taro na mão e vamos as previsões pra nós glória a Deus aleluia 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 então vamos lá vamos lá cortando cortando e vamos lá área da saúde carta do imperador o imperador não é uma carta ruim porém é uma carta que pode representar abuso do seu corpo diz que você tem boa energia mas tem que tomar cuidado para não abusar muitas vezes o imperador fala de excesso de trabalho se estressa por trabalho tem um bom corpo mas a conduta precisa ser melhorada aperfeiçoada geralmente virgem realmente peca muito pela questão de trabalhar demais e depois não descansar tão bem quanto poderia ó vamos lá período aí para você dentro da vida profissional parece que você passa por uma fase que você quer é você quer se libertar você quer novos ares novo ar dentro da tua vida profissional parece que você está tentando sair da casinha com alguma situação algo que eu preciso ser muito criativo para resolver ou que eu preciso tirar de mim porque aqui também fala muito de coisas que você quer tirar de você vou me citar como exemplo eu estou trabalhando muito e eu preciso contratar pessoas para deixar algumas coisas que eu faço nas mãos de outras pessoas para não trabalhar tanto então aqui no meu caso seria se livrar de algumas responsabilidades que eu tenho que eu posso passar para outros profissionais entendeu mas aqui pode ser também uma questão emocional ai me sentia muito diminuído diminuída dentro do trabalho eu quero tirar essa sensação me sentia muito bobo muito burro com alguma coisa que eu tinha que fazer no trabalho eu quero tirar isso parece que tem coisas que você quer se libertar dentro do trabalho ou até em alguns casos se libertar de pessoas quero me afastar de tal cliente de tal pessoa que trabalha comigo ou de alguma outra situação diz assim que você conseguirá a carta 8 de paus diz que a vida te traz um ritmo que é um ritmo que favorece você a se distanciar se desvencilhar do que quer que você queira amém glória deus aleluia diz que você sentirá que a vida vai trazer pra você situações que vão facilitar que você consiga se libertar mais dentro da sua vida profissional há esse desejo às vezes essa libertação pode ser a libertação do excesso de trabalho do excesso de preocupação com alguma coisa profissional ai não tenho que ficar me preocupando tanto com isso quero deixar isso de lado quero me libertar dessa preocupação ou coisas assim diz que seja lá o que a respeito do que você queira se libertar diz que esse processo de libertação ele já está em curso e você já vai sentir efeito sobre isso ok glória a Deus aleluia diz que você entende que a vida profissional não é fácil e que você quer cada vez mais encerrar etapas encerrar coisas que são necessárias para ver o equilíbrio dentro da vida profissional aqui você quer muito equilíbrio o carta da estrela pode representar o equilíbrio a benção quero uma vida profissional abençoada no sentido de equilibrada que Deus te traga coisas boas e positivas eu vejo que você está muito em uma fase de encerramento não quero mais me preocupar com certas coisas aqui fala muito de não querer se preocupar com algo igual eu que quero deixar coisas de trabalho para outras pessoas para não ter que me preocupar com essas coisas de trabalho entendeu então tem muito isso dentro da tua vida profissional às vezes você tem um colega de trabalho isso é responsabilidade dele não quero me preocupar com o que é responsabilidade dele o meu chefe meu chefe faz tal coisa não quero ter que me preocupar com isso vou deixar que ele faça já que ele quer fazer e que assim seja o meu cliente coisas assim entendeu diz que aos poucos você conseguiria construir essa paz mas aqui fala muito que você vai precisar do auxílio de alguém talvez alguém que te ajude no meu caso pessoas que eu tenho que contratar no seu caso um colega de trabalho ou contar com a compreensão com a colaboração de alguém aí para que você se livre de alguma coisa porque aqui fala que você se preocupa muito com alguma coisa e você não vê a hora de se livrar dessa preocupação isso consome muito sua vida consome muito seu tempo às vezes até a sua saúde como eu vi ali excesso de trabalho expliquei para você e você quer então se libertar para sentir que a sua vida profissional está mais equilibrada tem muito essa energia aqui para você estas são as previsões para você signo de virgem e agora eu preciso falar com você que não trabalha você que não trabalha você está nessa etapa de desconstruir pode ser que você queira desconstruir a visão que você tem de certos empregos de certo trabalho ou desconstruir sentimentos que você tende às vezes por não ter conseguido ainda um trabalho às vezes se sente incapaz ou com autoestima baixa em todos os casos você está nesse processo de transição para se sentir mais em equilíbrio diz que você vai precisar contar com alguém contar com alguém pode ser uma terapeuta uma psicóloga pode ser uma pessoa da família uma pessoa da família que me consola que me dá apoio alguém que me dá apoio uma amizade alguém enfim mas tem essa energia aqui para você e vamos aqui a mais previsões para você então vamos lá pera lá ó aqui o versículo bíblico para você e vamos às previsões glória a Deus aleluia glória 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 Deus aleluia glória Deus aleluia livro de salmos capítulo 142 glória a Deus versículos 1 e 2 em alta voz clamo ao Senhor eleva minha voz ao Senhor suplicando misericórdia glória Deus aleluia derramo diante dele o meu lamento a ele apresento a minha angústia glória Deus aleluia glória Deus aleluia então ó em alta voz clamo ao Senhor eleva minha voz ao Senhor suplicando misericórdia derramo diante dele o meu lamento e a ele apresenta a minha angústia aqui fala assim que Deus sabe de todas as coisas e que você tem que entregar todas as coisas nas mãos de Deus aqui fala muito e junto com a minha intuição principalmente vai até mudar um pouco o significado do versículo mas faz parte é aquilo que te angustia deposita no Senhor deposita em Deus deposita na sua fé por exemplo se você estiver sem emprego deposita na tua fé o emprego que Deus já preparou pra você entrega nas mãos de Deus porque aqui eu te sinto já que mostra uma energia de muito estresse de cansaço de coisas que você precisa mudar pra ontem dentro da vida dentro da sua vida muito no trabalho mas aqui não descarto outras coisas também então você parece eu sinto você como uma pessoa um pouco sufocada pelas cartas pela leitura toda diz que você tem que sair desse sufoco e Deus é em Deus que você tem que depositar as suas esperanças é isso que o versículo diz porque Deus é a sua esperança amém glória a Deus então escreva aqui nos comentários a seguinte frase glória a Deus aleluia escreva assim Deus preparou tudo é preparou mesmo porque preparou é no passado mas é que já está tudo preparado Deus já organizou tudo basta acontecer no tempo de Deus amém então escreva aí nos comentários vamos vibrar essa energia maravilhosa aí pra sua vida e agora eu vou aos dados astrológicos glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia espiritualidade atenção com espiritual tá aqui fala assim que você tem coisas que você poderá sentir que estão incompletas sabe quando você pressente algo mas ficou algo ali pra decifrar ai tô pressentindo que algo bom vai acontecer mas não tô conseguindo decifrar o que é ou que é algo ruim mas não tô conseguindo decifrar entrega nas mãos de Deus que é um pouco que Deus revelará pra você amém glória a Deus aleluia um pouco de dificuldade de encontrar mais tempo para as coisas que você gosta de fazer lazer prazer distração descontração e coisas assim mas aí a questão de você cada vez mais se organizar mais e tem tudo a ver com as coisas porque parece que você tem que resolver coisas pendentes coisas que te estressam ou que te cansam muito ou que tomam muito seu tempo pra depois você começar a se organizar com aquilo que você gosta tá aqui também coisas que você não queria fazer dentro da vida dentro da sua casa você vai ver que você vai conseguir não fazer entendeu às vezes ah eu achava que eu precisaria reformar ou trocar alguma coisa de repente eu percebo que não vai precisar por agora que eu vou poder deixar pra depois outro mês outra semana e coisas assim pode ser nesse sentido também é mais algo que você enxergava que você precisaria fazer e que você vai poder evitar de fazer olha que coisa boa bom essas são as previsões pra você com os dados astrológicos às vezes até ah eu achei que eu precisasse limpar a casa mais mas tô vendo aqui como ela está já tá bom não vai precisar limpar então eu evito de limpar ela como eu achava que precisaria tô mostrando exemplos pra você vamos agora aos dados astro aos dados não vamos agora ao baralho para falar sobre a sua vida amorosa então vamos lá seguindo de virgem glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia aqui você precisa de silêncio você precisa de tranquilidade você precisa se reservar carta 4 de espadas eu sinto você como uma pessoa que precisa muito descansar a mente porque o naipe de espadas fala da mente do psicológico e aqui toda hora fala muito que você precisa descansar que você sente que você precisa descansar seja principalmente a cabeça a cabeça marca muito aqui pra você toda hora a cabeça o estresse as coisas que te preocupam diz que é um período que você quer tranquilidade mental que você quer calmaria mental aqui fala muito que você até evita pensar em certas coisas parece que você precisa de um tempo precisa de um tempo sem pensar em problemas sem pensar em tal pessoa sem pensar em tais situações e diz que é tempo pra isso você conseguirá esse tempo que você sente que você precisa para isso entendeu vamos lá você quer muito viver a vida amorosa só que deixa deixa eu só separar o joio do trigo porque eu acabei de falar aqui que você quer se recolher mais e ficar mais sozinha eu usei a palavra esse sozinha ou sozinho é muito referente a questão mental não quero ficar sozinha no sentido de quero me afastar dos problemas quero ficar sozinha dos problemas dos problemas das preocupações aqui você passa por uma fase que você não quer ter que se preocupar tanto não quer tanto pensar nos problemas você quer mais curtir o que há de bom carta aqui dos enamorados você quer curtir o que há de bom os enamorados você quer o encanto da paixão de viver coisas amorosas de sentir o calor do amor e coisas assim tem pessoas aqui que querem paquerar várias pessoas se você já se relaciona você quer paquerar essa pessoa em várias situações ou em vários momentos e coisas assim há alguma uma minoria pequeníssima uma minoria às vezes quer conhecer mesmo se relacionando com alguém quer conhecer outras pessoas mas é minoria mas em todos os casos você quer ter vivências dentro do amor até vivências que te distraiam dos problemas que você tanto evita até problemas dentro do próprio amor porque aqui são problemas muitos aqui são problemas até dentro da vida amorosa mas quero curtir mais a vida amorosa e quero evitar pensar nas coisas que são muito tristes dentro da vida amorosa por exemplo entendeu isso que você conseguirá você sente que você precisa dar uma pausa dentro aí do que você pensa de problemas na vida é isso que traz muito forte dentro da sua dentro da sua vida é isso que fica muito cravado aqui interessante porque eu li eu já li vários signos e os mais ou menos os últimos três signos não se fala tanto da outra pessoa as pessoas estão muito voltadas para si apesar que aqui tem uma energia que você quer curtir a pessoa amada ou curtir paqueras haverá essa energia da curtição de curtir embora as coisas aconteçam um pouco lentas mas existe um certo prazer nelas às vezes é lento para conquistar a pessoa às vezes é lento para fazer com que a pessoa atenda certos gostos que você tem há uma certa lentidão dá pra ter as vivências mas essa lentidão ela é muito referente a coisas que você queira por inteiro dentro da vivência amorosa entendeu então aí eu gosto muito da pessoa mas fica algo pendente firmar um relacionamento ou decidirmos alguma coisa e coisa assim mas que a energia está muito boa pra paquera ainda mais com enamorados não tem por onde correr pra falar um não aqui é sim completo no sentido de favorecimento pra você viver coisas dentro da vida amorosa é só questão de você aproveitar a vida amorosa ok então tem toda essa energia aí pra você energia boa pra você viver coisas boas no amor a tal ponto que você conseguirá o que você quer que é esquecer um pouco os problemas deixar um pouco as diferenças de lado as coisas que já te atribularam dentro da vida amorosa e coisas assim essas são as previsões pra você agora está na hora do geato ir ao próximo signo mas ao final do vídeo eu tenho o resumo da semana hein minuto exato está aqui no comentário fixado e agora eu vou ao próximo signo que é o signo de signo de Libra Libriano Libriana vamos as previsões pra você então vamos lá Libra vamos lá vamos lá vamos lá que Deus te abençoe com a graça misericórdia de Deus estou aqui com o tarô já estou embaralhando aqui as cartas e que Deus te abençoe amém glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória 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 a Deus aleluia santo e poderoso é o nosso Deus glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia vamos lá cortando cortando e vamos lá glória a Deus sete de paus como carta de saúde não é uma carta ruim essa carta me lembra muito também pessoas que fazem exercício físico mas mesmo que você não faça é que ela me lembra muito porque fala muito de cuidados que você tem buscando melhoras ou buscando atingir certos objetivos o esforço que você tem buscando algum objetivo diz que você tem capacidade de conquistar objetivos que você queira dentro da sua saúde emagrecer engordar malhar fazer uma certa dieta se regrar com sono alguma coisa que afeta a sua saúde diz que você com esforço conseguirá e você tem energia para se esforçar que você tem um certo ânimo para se dedicar vida profissional carta da morte a morte é a necessidade de querer se libertar de querer encerrar arrancar alguma coisa alguns querem demissão que não aguento mais esse trabalho quero demitir ou quer demitir alguém às vezes você é chefe não aguento mais quero demitir fulano ciclano libertando pode ser também a carta da morte fala muito dos encerramentos quero encerrar um projeto que já não aguento quero me desligar de um cliente que já não aguento de um fornecedor que já não aguento de uma situação que já não aguento aí que fala assim que você tem até uma certa ansiedade por coisas que você já não aguenta mais e quer se livrar dentro do ambiente profissional tá mas pra você ter um pouquinho mais de paciência nem tudo cuidado pra não jogar a água da banheira e o bebê junto porque aqui você aqui fala que tem coisas que você já não suporta mais dentro do trabalho e que você quer se livrar só que cuidado com a atitude que você tem pra se livrar porque senão você pode jogar fora até aquilo que você conquistou a que traz essa energia às vezes a gente quer mudar tanto algo que corre o risco de mudar pra algo pior nem toda mudança é pra algo melhor lógico que todos nós queremos mudar pra melhor mas a vida não é só feita de intenções então às vezes a gente quer mudar algo tanto quer mudar tanto que ao mudar mais estraga do que melhora muito cuidado com o que você quer mudar dentro do trabalho muito cuidado na situação que você quer por um basta um ponto final pra que você não exagere na dose pode haver um meio termo por exemplo às vezes você é um patrão você não gosta de alguém e pensa muito em demitir mas será que demitir é o melhor? Será que às vezes é só cortar algumas responsabilidades dessa pessoa algumas regalias algumas coisas que ela faz e que não condizem com o papel dela será que precisa realmente chegar ao ponto de demitir ou só tirar ela de alguma função de algumas coisas de alguma área de alguma situação você tem o exemplo disso mas pode ser em outras situações aí você contextualize tá aqui diz muito também que você pensa muito no fracasso que você já teve você se culpa muito aqui a carta nove de espadas é uma carta muito de culpa de moer e remoer as coisas que não aconteceram mas aqui diz que isso faz com que você se liberte dos erros que você já cometeu ou das situações pelas quais você lutou e não deram certo então isso é positivo diz que você enfrenta que o lado bom da carta nove de espadas é que pelo menos você enfrenta a situação não eu paro pra pensar nisso eu entendo eu aceito isso e pronto aí você tem aquele sofrimento inicial de bater de frente com o problema e de aceitar a situação nua e crua porém depois você aceita então você se liberta e aqui eu vejo você se libertando você reconhece os seus erros reconhece aquilo que você não conseguiu fazer bem e isso te liberta porque então você segue em frente pra fazer as coisas de um jeito diferente e conseguir mais e melhores resultados é o que traz aqui na previsão pra você já tu não trabalho tá cuidado aqui você tem tendência às vezes a descartar coisas que são importantes que seriam importantes ali é a carta da morte não descartar em excesso às vezes você descarta vagas essa vaga vai ser muito difícil essa vaga não gostei do salário não gostei disso ou vai ser isso ou vai ser aquilo cuidado com as coisas que você descarta porque no meio delas você tem a tendência a descartar algo que seria positivo pra você ou o critério que você tem pra selecionar as vagas também coisas assim e aqui diz também que você se perdoa mais com a carta nove de espadas você remói seu passado e se perdoa mais com respeito aquilo que você não conseguiu conquistar isso é positivo glória a Deus aleluia vamos ao versículo bíblico aqui pra você Libra versículo bíblico pra você é o seguinte com mais previsões pra você primeiro livro de crônicas capítulo 28 versículo 20 e acrescentou seja forte e corajoso mãos ao trabalho não tenha medo nem desanime pois Deus o Senhor o meu Deus está com você ele não o deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor glória a Deus aleluia ó seja forte e corajoso glória a Deus aqui fala muito acredite no teu potencial faça a tua parte que Deus faz a dele é basicamente esta mensagem ele não o deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor ou seja ele não vai te abandonar até que o que ele prometeu se cumpra na sua vida amém ai Geato mas o que que Deus prometeu as previsões que eu passo aqui pra você são coisas prometidas por Deus a vitória o bem estar as alegrias as conquistas amém principalmente aquilo que eu falei na previsão mensal sobre fevereiro pra você então aqui traz muito essa energia escreva aqui ó glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia escreva assim Deus traz maravilhas amém Deus traz maravilhas glória a Deus vamos ver que Deus traga maravilhas pra sua vida situações maravilhosas pra sua vida escreva aí nos comentários vamos levantar esta energia incorrente porque todo mundo do signo escrevendo a gente vibra uma energia incorrente de orações amém vamos usar mais previsões aqui pra você agora os dados astrológicos e vamos lá glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus tem que embaralhar mais um pouquinho o signo de Libra glória a Deus aleluia é paciência com aquilo que você não consegue entender seja na escola na faculdade ou até mesmo coisas que você queira estudar aqui e não consegue entender ainda sente seu raciocínio um pouco lento mas isso pra ter paciência porque é uma fase pela qual você passa mesmo glória a Deus aleluia ter paciência com coisas que não saem do lugar dentro do trabalho ainda mais coisas que tem que ser negociadas ou comunicadas tá dentro do trabalho e aqui sai uma situação repetida então vou embaralhar mais uma vez aqui tá bom momento bom pra se planejar mais financeiramente eu lembro sempre quando eu falo momento bom pra se planejar financeiramente não significa que você nesta semana neste período nesta quinzena estará muito bem financeiramente você vai conseguir se planejar entendeu então as vezes ah eu preciso comprar alguma coisa eu consigo me planejar pra quando comprar ou em quantas parcelas eu vou parcelar pra então conseguir pagar isso é planejamento não significa que você vai ter uma fonte inesgotável aí de riquezas ok bom estas são as previsões pra você com os dados astrológicos e agora eu vou ao tarô aqui pra você pra falar sobre amor o que que te espera na vida amorosa nossa nossa te sinto uma pessoa muito rígida muito rígida muito impositiva Libra parece que aquela semana que ou as coisas são do teu jeito ou você não quer ou você se cansa ou você enjoa dentro da vida amorosa que sai a carta do rei de espadas rei de espadas ele não quer ser convencido ele quer é convencer ele já tem a cabeça formada a cabeça feita ele transmite as ideias que ele tem ele quer passar as ideias que ele tem para o outro aqui você quer muito conversar com a pessoa dialogar com a pessoa amada convencer a pessoa amada porque o rei ele manda nos pensamentos então ele quer você quer fazer a cabeça dos outros aqui da pessoa amada ou de pessoas dentro da vida amorosa do ex ou se você quer paquerar o tipo a modo como você quer paquerar é um modo que a pessoa concorde com você porque você está naquele ponto que você já entende que você já concluiu o que precisa o que você quer dentro da vida amorosa então o rei muitas vezes ele não está nem disposto a negociar as coisas parece que você já cansou de negociar agora é a hora que você quer pôr as cartas na mesa fulano aceitou aceitou não aceitou não aceitou aceitou bem não aceitou amém você vira as suas costas e vai embora você está muito desse jeito muito radical o rei de espadas ele é muito radical ele é até uma carta que representa os militares porque ele tem a cabeça muito formatada já muito direcionada é difícil mudar a postura dele do rei assim você está no amor mas graças a Deus que aqui fala muito que você quer que o seu pensamento a sua ideia reine na vida amorosa que é você querendo convencer a pessoa amada eu vejo até que há tendência ou a você brigar ou a você falar de um jeito mais impositivo porque eu vejo muitos aqui de Libra falando de um jeito até com a voz mais encorpada ou mais engrossada ou mais impostada ou mais firme porque aqui você quer muito colocar coisas na cabeça da outra pessoa e aqui diz que você conseguirá diz que você conseguirá sim senhor sim senhora tá aqui diz que você finalmente consegue fazer com que a pessoa seja convencida por você pelos seus argumentos é você vencendo os argumentos da pessoa é você colocando a sua ideia na mesa e a pessoa comprando a sua ideia no sentido de que ela começa a aceitar os seus termos dentro da vida amorosa isso também serve pra paquera porque no caso da paquera é uma certa facilidade que você terá se você se abrir festa, shows, bares, eventos coisas assim aplicativos, sites e coisas assim você vai encontrar alguém que vai concordar com aquilo que você quer pôr como condição para a pessoa né então é bom nesse sentido dentro da vida amorosa até onde eu vejo porque eu vou ver mais coisas aqui agora pra você a lá você tem que tomar um pouco de cuidado Libra ó três de ouros três de ouros é uma carta de comunicação mas é uma comunicação muito formal menos emocional você tá muito cabeça você assim com essa vontade sua que você tente que a outra pessoa aceite o que você quer ou pense como você pensa você tem tendência a deixar os sentimentos um pouco de lado para deixar a razão prevalecer por um lado não tem problema até porque você é signo de Libra Libra é regido pelo elemento ar porém Libra também é regido pelo planeta Vênus que é o planeta do amor que também Libra tem muito essa questão ligada ao amor mas aqui um pouco de cuidado porque aqui você deixa um pouco o afeto de lado para colocar muito as suas condições está certo que aqui diz que você tem resultado essa comunicação talvez a pessoa faça alguma coisa que você não gosta e aí você pensa assim preciso falar de modo sério não posso falar de modo muito emocional senão eu vou mimar a pessoa a pessoa vai achar que eu não estou falando sério com ela talvez por isso eu vejo uma energia tão séria porque existe uma energia muito séria em você você está muito sério no sentido de o que você fala dentro da vida amorosa nas suas paqueras para as suas paqueras ou para a pessoa amada caso tenha e coisas assim em todos os casos parece que você quer dar uma fria na pessoa e você vai conseguir vai conseguir se você quer paquerar você vai você conseguirá chegar como uma pessoa que tem as suas condições para se relacionar tem as suas exigências tem o seu padrão de qualidade isso não vai afetar com que você é isso não vai fazer com que você não consiga se relacionar você vai conseguir encontrar pessoas não prometo que vai virar um grande relacionamento mas que você vai sentir que você consegue colocar limites ali para a pessoa não te desrespeitar dentro da paquera então isso é muito positivo para você já tu tem interesse em ex é um bom momento para a outra pessoa perceber que você não está brincando e que você não está para brincadeira eu vejo muito ela tendo esse pensamento sobre você estas são as previsões te aguardo ao final do vídeo com o resumo da semana que tem aqui o minuto exato no comentário fixado e agora eu vou ao signo de escorpião escorpião vamos lá vamos lá escorpião com a graça e misericórdia de Deus só vou recolher aqui as cartas para você glória a Deus aleluia acabei de ler para a libra e agora lerei para você tarô na minha mão já vou embaralhar aqui que Deus te abençoe que seja uma semana maravilhosa no caso uma quinzena maravilhosa para você e vamos as previsões para você escorpião glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia vamos lá então glória a Deus aleluia cortando cortando e vamos lá área da saúde carta da estrela estrela é carta de cura é Deus que realiza desejos que você quer dentro da sua saúde para restituir estabilizar melhorar em muitos casos até curar tá em muitos casos não prometo para todos mas traz essa energia de benção e você sentindo melhoras que te surpreendem surpreendem porque são melhoras advindas da mão de Deus sobre você ou seja da espiritualidade para você amém glória a Deus aleluia vida profissional vida profissional você quer que as coisas estejam sob controle né organizadas bem orquestradas bem desenvolvidas aqui diz que você quer muito um padrão você quer muito um ritmo você quer muito definir os seus horários dentro do trabalho e coisas assim só que toma cuidado para que isso não te acomode você não fique muito acostumado com algo engessado demais isso interfira na sua vida profissional às vezes deixar as coisas tão engessadas tudo em tais horários e coisas assim às vezes isso não te permite a criatividade porque aqui eu vejo que você preza tanto pela ordem que você pode perder a criatividade porque a criatividade muitas vezes ela se manifesta fora da ordem fora de deixar as coisas tão organizadas tão processuais tão passo a passo entendeu é isso que fala muito aqui para você mas vamos lá você está com uma pessoa que quer muito se organizar eu não mostrei a carta mas aqui a carta do imperador que é deixar as coisas muito regradas mas às vezes tão regradas que você pode se prejudicar por isso por excesso de regras que te prendem e aqui está a carta oito de espadas que é a carta da prisão você se prendendo dentro do seu planejamento cuidado com como você planeja as coisas às vezes você se planeja tanto por exemplo às vezes se regra tanto em colocar tantas coisas ali no seu no seu dia a dia ou na sua pauta profissional que depois você se sente uma pessoa presa cheia de coisas para fazer porque você se organizou para isso é isso que traz e aí isso tende a te sobrecarregar que fala muito você sendo vítima dos seus próprios planos fazendo planos exagerados às vezes monta às vezes você monta uma agenda que é muito pesada para você ou uma agenda que tem um ritmo que nem você aguenta por exemplo ou que tem condições e situações que nem você aguenta cuidado com essa situação se você não trabalha excesso de cobrança de querer se colocar um ritmo um ritmo para procurar emprego às vezes vou ficar o dia inteiro procurando emprego às vezes você está se cobrando demais cansa demais ou aquilo te exaure demais e depois você não tem nem cabeça na hora de se apresentar ou de fazer entrevista porque já participou de tantas coisas já correu atrás de tantas coisas que depois não tem mais nem cabeça cuidado às vezes a gente acha que agenda cheia é igual a trabalho bem feito mas as duas coisas não necessariamente às vezes você precisa distribuir um pouco mais a sua agenda a sua rotina para conseguir ter um trabalho mais eficiente ou trabalho mais eficiente essas são as previsões para você a nível de trabalho agora eu vou aos aos ditos as palavras aqui do seu versículo e vamos lá glória a Deus livro de Hebreus capítulo 13 versículo 6 podemos pois dizer com confiança o Senhor é o meu ajudador não temerei o que me podem fazer os homens glória a Deus aleluia o Senhor é o meu ajudador escreva aí nos comentários Deus me sustenta amém no sentido o que é sustentar no sentido de que ele te ajuda ele te auxilia ele fornece o que é necessário para que você se mantenha que é o que o versículo diz que Deus te ajuda que Deus te auxilia que Deus te capacita então nesta semana você vai se sentir como se a espiritualidade te ajudasse naquilo que você precisa não vou dizer que em todas as coisas mas certamente dentro daquilo que você precisa amém glória a Deus aleluia e vamos aqui aos dados astrológicos para você glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia é não se incomode com pessoas que parecem parece que não te dão muita atenção isso é principalmente dentro das amizades ou pessoas conhecidas às vezes ai mando mensagem para um colega ele demora a me responder tento marcar alguma coisa demora a marcar comigo demora a fechar um compromisso comigo demora a fazer algo que combinou comigo ter paciência com coisas ligadas a isso glória a Deus aleluia olha a espiritualidade te auxiliando eu falei de cura ou de grande melhora dentro da saúde pode ter a ver com isso também ou haver ou fazer referência 100% a isso entendeu mas aqui tem a energia de ajuda e apoio espiritual faça suas orações entregue nas mãos de Deus diz que a espiritualidade te julga como merecedor de agora então receber milagres e bens glória a Deus aleluia boa semana ou quinzena melhor dizendo para você que quer fazer reparos ou modificações dentro do seu lar limpeza modificar mudar os móveis de lugar ou fazer uma reforma e coisas assim bom período para conseguir pôr essas coisas em ordem conseguir fazer coisas nesse sentido de modo bem produtivo bom estas são as previsões com os dados astrológicos agora vamos à vida amorosa signo de escorpião olha aqui para você o tarot e agora eu vou às previsões para o amor escorpião o que eu tenho para a sua vida amorosa é simples é um período que você quer que a pessoa te note que a pessoa reconheça que você tem seu valor parece que você se enxerga como uma pessoa que tem muito a contribuir que tem muita experiência sabedoria ou muito conhecimento e coisas assim carta aqui para você do hierofante ou do sumo sacerdote ou do papa você quer ser reconhecido ou reconhecida como uma figura de respeito que tem muito a acrescentar dentro do relacionamento cuidado cuidado porque aqui diz que a pessoa pode às vezes te considerar como uma pessoa mais capaz do que o que você realmente é por exemplo vamos por assim você é uma mulher que você fala para o seu esposo eu não quero que você pague coisas para mim porque eu tenho conhecimento e eu consigo fazer as minhas coisas por conta própria eu consigo meu dinheiro por conta própria e tudo mais ok aí você se coloca nessa situação aí a pessoa para de querer te ajudar e aí você sente o peso de não conseguir às vezes dar conta de pagar alguma coisa de fazer alguma coisa porque você se colocou numa situação que foi exagerada então cuidado aqui principalmente com o seu orgulho às vezes de achar que vai dar conta de fazer algo sozinha ou sozinho ou que vai conseguir atingir algo sozinha sozinha às vezes você precisa contar com certo apoio da pessoa amada traz muito aqui dentro dessa linha a sua previsão em termos de amor se você não se relaciona cuidado às vezes o modo como você se julga porque isso dificulta também as suas paqueras às vezes você se julga mais bonito do que realmente é mais inteligente do que realmente é o mais interessante do que alguém realmente é enfim tudo depende dos seus julgamentos porque aqui fala muito que você se julga como coisas maiores do que realmente você você pode conquistar e isso é no sentido de alerta pra depois a situação não ficar pesada inclusive pra você mas vamos lá apesar de tudo você busca muito viver situações amorosas e prazerosas que essa é a carta dois de copas que é a carta de você querer conexão sintonia intimidade envolvimento auxílio reciprocidade toda essa situação tem aqui na vida amorosa pra você porém você só tem que observar que você quer uma ligação muito forte aqui muitos querem atingir eu não costumo usar muito essa palavra mas eu vou usar porque eu vejo aqui muito desejo pra atingir o orgasmo pra ter grandes vivências e sensações dentro da vida amorosa ou se sentir uma pessoa muito amada e coisas assim tem toda essa energia pra você isso que você conseguirá sim dentro da vida amorosa sentir a ligação você que já se relaciona sentir a ligação com a pessoa amada você que não se relaciona conseguir encontrar alguém que você vai conseguir se conectar realmente sentir uma ligação com essa pessoa é isso que traz já tu tem interesse em isso momento de fortalecer os laços entre você e isso é o que traz aqui pra você em termos de vida amorosa mas vamos lá resumindo a situação pra você não está um período ruim dentro da vida amorosa só diz cuidado com as coisas que às vezes você acha que você dá conta como eu mostrei a carta aqui do Papa ou do sumo sacerdote ou do hierofante coisas que às vezes você se coloca dentro da vida amorosa como ah eu dou conta deixa que eu faço deixa que eu posso e às vezes não dá conta e fica aquela imagem muito grande e às vezes a outra pessoa se sente até acuada pra te ajudar porque você colocou ali dentro do relacionamento que você pode que você consegue que você dá conta e coisas assim entendeu mas no sentido da ligação emocional afetiva até de uma certa conexão de química e de prazer de cor de corpos de um sentir o corpo do outro é uma energia muito boa pessoas que não atingiam o orgasmo vão atingir que não tinham certo prazer certo nível de prazer vão alcançar e coisas assim eu vejo muito destravar o orgasmo e coisas assim traz muito essa energia pra você agora você tem que ter em mente que uma coisa é como você se sente com a pessoa outra coisa é o pensamento como a pessoa te enxerga e coisas assim tá só pra você separar as coisas aqui e com isso entender melhor a mensagem que eu acabei de te dizer mas em miúdos previsão está ótima previsão está ótima até mesmo pra você que não tem alguém que você tem a oportunidade de conhecer alguém que você vai sentir esse vínculo tem que tomar cuidado com as vezes você quer aparentar coisas que você não é ou aparentar coisas que você não tem coisas assim porque há tendência as vezes você querer aparentar alguma coisa e depois se sentir uma pessoa escrava disso ai aparentei que sou rico ai encontrei uma pessoa que fica me pedindo dinheiro que fica colocando condições financeiras e ai aquilo dificulta entendeu então esse tipo de situação é muito difícil de acontecer porque a leitura aqui fala muito de você como uma pessoa que busca jogar as cartas na mesa e falar a verdade a realidade pra que a verdade a realidade prevaleçam dentro da sua vida amorosa então isso tem um lado bom e o lado bom é que pelo menos você tem uma certa transparência mas cuidado porque as vezes porque aqui você quer muito se sentir uma pessoa autossuficiente independente seja financeiramente seja emocionalmente ou de qualquer outra forma e isso faz com que você tenha dificuldade de as vezes pedir ajuda quando você precisa ou de criar uma uma postura que as vezes a outra pessoa não vai perceber que você precisa de ajuda porque você se colocou em uma posição como se não precisasse de ajuda mesmo precisando porque aqui fala muito que você quer se pôr em uma situação que você tem que tomar cuidado porque não é a hora de se pôr nessa situação de ser uma pessoa que se basta que se que se paga ou que faz as coisas com excelência sem precisar da pessoa amada de uma terceira pessoa de uma segunda pessoa que você tem que ter isso em mente aí para que as coisas possam fluir mais dentro da sua vida amorosa bom estas são as previsões para você escorpião agora tem que ir ao próximo signo só lembra você ao final do vídeo ter o resumo da semana e tem um minuto exato aqui no comentário fixado para você ir direto lá para a parte que te interessa dentro da vida amorosa amém bom estas são as previsões para você e assim eu me despeço escorpião para ir ao próximo signo que é o signo de signo de sagitário vamos as previsões para você sagitário tarou na minha mão vou embaralhar aqui as cartas e que Deus te abençoe com a graça e misericórdia de Deus olha aqui as cartas embaralhando embaralhando e vamos a muitas previsões para você que Deus te abençoe glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia vamos lá sagitário já arrebenta de deixar o seu like aí porque nós temos a nossa meta e se a gente bate a meta o profeta faz mais previsões área da saúde sagitário página de espadas é uma carta que pede atenção com a saúde psicológica muitas vezes o página de espadas fala de situações que você tem conflitos mentais psicológicos ou certa dificuldade de lidar com assuntos mentais ok às vezes dificuldade de se distrair ou de se desestressar e coisas assim ó vida profissional momento em que você ambiciona se aperfeiçoar aqui sai a carta da sacerdotisa perdão e a sacerdotisa ela fala muito dos estudos do planejamento daquilo que você revê anota e tudo mais referente ao seu trabalho é uma carta muito de planejamento parece que é uma fase que você quer planejar melhor as coisas e entender mais as coisas que você faz ou que você tem que fazer dentro do seu ambiente profissional tá quanto a isso traz uma energia maravilhosa de você cada vez mais entender e perceber as coisas que você precisa fazer pra fazer cada vez mais melhor aí dentro do ambiente profissional tá vejo você aqui se esforçando para se dar bem com pessoas dentro do ambiente profissional em especial com o chefe porque sabe que a carta do imperador e muitas vezes a carta do imperador fala do chefe ou de pessoas que você tem um certo respeito apreço quer conquistar a confiança ou quer se dar bem com essa pessoa isso pra tomar um pouco de cuidado qual que é a tendência você querer fazer coisas para agradar chefes superiores ou pessoas importantes um cliente importante um funcionário um fornecedor importante ou quem quer que seja você tenta agradar porém essa pessoa se aproveita para pedir pedir coisas em exagero para você ou cobrar em exagero de você ou fazer coisas exageradas com você então toma um pouco de cuidado porque traz essa energia para você se você não trabalha já tu não trabalha quais são as previsões para mim as previsões para você você tentando se planejar pensar melhor aí alguns até tentando fazer cursos por conta da carta da sacerdotisa e tentando agradar pessoas importantes que possam te beneficiar dentro da vida profissional só que cuidado para que com isso para que com isso você não seja uma pessoa explorada dentro do ambiente profissional ou seja alguém querendo oferecer um salário muito menor do que vale ou querendo de alguma forma obter alguma vantagem devida em cima de você entendeu por conta de você querer tanto emprego ou querer tanto agradar pessoas para conquistar o emprego então toma cuidado com isso estas são as previsões para você a respeito de trabalho versículo bíblico aqui vamos lá sagitário qual a previsão para você livro de Isaías capítulo 41 versículo 10 por isso não tema pois estou com você não tenha medo pois sou o seu Deus eu o fortalecerei e o ajudarei eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa amém glória a Deus aleluia então aqui tem pra você esse versículo esse versículo fala que Deus te ajuda em todas as situações você tendo fé você permanecendo na presença de Deus 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 auxilia você com o que é necessário pra sua vida então escreva assim glória a Deus aleluia escreva assim Deus me abençoa sempre amém Deus me abençoa sempre escreva aí nos comentários vamos levantar essa energia maravilhosa pra sua vida vamos a mais previsões previsões agora com os dados astrológicos vamos lá olha Deus atenção com a vida amorosa diz que você vai ter que ter mais sabedoria pra lidar com questões emocionais porque aqui diz muito como se você tivesse que se esforçar emocionalmente em que eu posso dizer com palavras doces ai ai diz que a outra pessoa não vai agradar você como você gostaria dentro da vida amorosa e aí você vai ter que ter sabedoria pra lidar com as suas questões emocionais entendeu traz essa energia pra você se você não tem alguém aí é porque não tem alguém mesmo e vamos lá o momento bom para receber apoio emocional dentro da família tá isso pode ser inclusive até de criança ai meu filho é carinhoso comigo isso me conforta das coisas difíceis da vida por exemplo se tem um exemplo entendeu mas traz essa energia pra você glória a Deus aleluia família de novo é um bom momento pra receber mais amor ou mais afeto de alguém da família ou de pessoas da família isso vai recarregar mais a sua bateria nessa quinzena aí nessa quinzena vai desenrolar na sua vida ok estas são as previsões pra você com os dados astrológicos e agora eu vou a sua vida amorosa com o tarô tarô aqui na mão e vamos as previsões pra você com respeito ao amor vida amorosa é o seguinte você entende que a pessoa amada precisa de um direcionamento e você quer dar direcionamento para essa pessoa ok isso se você se relaciona se você não se relaciona caso você queira conhecer pessoas a tendência é que você conheça pessoas um pouquinho perdidas em alguma coisa e você queira auxiliar essa pessoa ok mas em todo caso traz uma energia muito forte aqui pra você que você entende que essa pessoa precisa pensar mais nas coisas no futuro que ela tem no futuro que ela quer construir aqui a carta três de paus aquilo que ela quer conquistar o objetivo que ela quer atingir o três de paus então aqui representa muito você querendo instruir a pessoa graças a Deus aqui diz que essa pessoa vai te ouvir parece que você quer lançar conselhos orientações instruções sobre coisas que essa pessoa tem que pensar e planejar e aqui é como se ela começasse a olhar o caminho de vitória que você quer apontar pra ela entendeu não vou dizer que ela vai fazer as coisas como você quer mas que ela vai concordar em termos de planejamento se você falar pra ela vai concordar é verdade se a gente fizer assim a gente vai poder conquistar tal coisa por exemplo se ela fará ou não a gente tem que ver em outras cartas ou também em outras semanas mas que a princípio ela concorda com aquilo que você pensa que diz que ela concorda ó não me relaciono já se você quiser se abrir tem uma energia apesar que aqui dá a sensação que parece que você você quer ter agir com muita sabedoria então muitos aqui não querem fazer nada com muita rapidez muitos de sagitário porque no caso você quer agir com muita sabedoria então você tem decisões um pouco mais lentas pode até paquerar muitos vão paquerar se você quiser se abrir aplicativos sites eventos fest shows e coisas assim pode mas eu vejo você com mais cautela no sentido de se abrir muito traz essa energia pra você ok triângulo amoroso eu falei já da situação com a pessoa amada só não vou abordar a terceira parte mas a questão de ex tem uma energia aqui que é você querendo aconselhar esse ex diz que esse ex pode te ouvir viu está em uma fase que esse ex pode te ouvir às vezes você manda uma indireta e o ex começa a concordar com o que você disse na indireta não sei se ele vai chegar a falar pra você mas aqui fala coisas nesse sentido como se ele começasse a concordar com coisas que você fala ou com coisas que você pensa entendeu concorda porque concordar e fazer são duas coisas diferentes pode ser que faça pode ser que não faça ok vamos lá vida amorosa pra você é o momento que você quer curtir a vida de modo descontraído carta página de copas página de copas muitas vezes é viver as coisas sem tanta sem tanto sem cobrar tanto do momento entendeu porque até mesmo a previsão que eu falei agora é uma previsão que diz que você quer instruir a pessoa a respeito de coisas do futuro mas com respeito ao momento ao presente a carta página de copas governa que é no sentido de que você quer vivenciar coisas dentro da vida amorosa coisas gostosas coisas bonitas coisas prazerosas é uma semana que você está aberto aí se você quiser paquerar a própria carta página de copas já é uma carta que fala de novidades dentro da vida amorosa então dá pra viver presenciar ter novidades dentro da vida amorosa é só se abrir conforme eu sempre explico porque aqui a energia tá boa se você se relaciona momento bom pra fazer coisas diferentes da programação porque a carta página de copas fala isso sair pra uma coisa diferente fazer algo diferente com a pessoa amada página de copas sempre fala isso é tempo de fazer alguma coisa na programação diferente que vai trazer mais alegria para o casal para o relacionamento para o triângulo se for o caso por o caso do ex a carta página de copas pode falar de sentimentos que começam a nascer entre vocês aí entendeu seja da sua parte ou da parte da outra pessoa mas diz que você não está como uma pessoa esquecida aos olhos do ex caso você tenha interesse em esse não tem esta parte da previsão não é pra você estas são as previsões em geral para você signo de sagitário eu só tenho a dizer pra você que em geral a situação está boa conforme eu disse porque fala que você consegue orientar a pessoa amada ela ouve você ela concorda com você e aqui você consegue fazer programações diferentes nesse período com a pessoa talvez por ter carnaval talvez por alguma outra coisa tem essa energia que você consegue fazer programações diferentes com a pessoa e com isso trazer mais alegria mais ânimo ressuscitar mais a felicidade aí entre vocês sagitário estas são as previsões pra você aguardo você ao final do vídeo com o resumo da semana e agora eu vou ao próximo signo e o próximo signo é o signo de Capricórnio vamos às previsões pra você Capricórnio estou aqui recolhendo as cartas e que Deus te abençoe Capricórnio vamos lá com a graça e misericórdia de Deus estou com o baralho na mão já vou embaralhar aqui certinho pra você e vamos a muitas previsões para a sua vida glória a Deus aleluia louvado seja nosso senhor já arrebenta de dar likes porque os signos que mais dão likes aí no semanal eles têm direito às previsões com mais rapidez e no mensal o mensal a gente tem a meta que precisa ser batida pra eu continuar com as previsões semanais vamos lá signo de Capricórnio sete de paus perdão essa carta tem saído muito para os signos em geral não só pra você mas pra muitos signos justamente na área da saúde muitas vezes esta carta aqui ela fala muito de pessoas que têm práticas esportivas ou coisas que exigem condicionamento físico caminhada e coisas assim diz que se você faz isso energia ótima pra você se desempenhar cada vez melhor é cansativo mas tem resultado mesmo você que não tenha coisas muito esportivas é uma carta que fala que os seus esforços serão recompensados desde que você não desista é o resumo bem cru da carta mas que você entendeu o sentido vamos lá vida profissional você quer se descobrir dentro da vida profissional aqui é uma busca para que você descubra coisas que você gosta e descubra como fazer as coisas do jeito que você gosta para se sentir uma pessoa mais agradada dentro do ambiente profissional carta da rainha de copas rainha de copas o conforto emocional você busca o conforto emocional você busca se sentir bem com as suas emoções emoções no sentido do seu bem estar dentro do ambiente profissional ok aqui eu vejo muito você buscando isso pode ter a ver com coisas físicas eu busco uma cadeira mais confortável para o meu escritório pode ter a ver com pessoas eu busco ter uma comunicação mais confortável mais agradável com as pessoas que eu trabalho seja qual for as vezes que você está em um período que você tenta se adaptar ou adaptar as coisas para se sentir mais confortável se adaptar para sentir as coisas mais confortáveis ou adaptar as situações para você se sentir mais confortável tem muita essa energia aqui diz que você consegue diz que você consegue é uma semana é uma quinzena boa para você adaptar as coisas a sua forma a sua maneira e se sentir mais confortável com o ambiente profissional aqui você busca muito se dar bem com pessoas porque sai a rainha de copas agora sai a carta dos enamorados enamorado é uma carta em que você se preocupa não é bem se preocupa mas você tem foco que a palavra preocupação é uma palavra às vezes muito forte você tem foco em em ter um bom relacionamento com as pessoas que é o que a carta dos enamorados fala cativar as pessoas se dar bem com as pessoas se entender com as pessoas que afetam a sua vida profissional funcionário chefe cliente seja quem for traz essa energia e traz energia muito boa diz que é tempo de você se sentir bem dentro do ambiente profissional não vou prometer pra você que você vai adorar o seu trabalho porque depende muito se você gosta do que você trabalha porque muitas pessoas não gostam daquilo com o qual trabalham mas não é o caso aqui o que eu quero dizer pra você o que eu quero dizer pra você é que você vai gostar da convivência de coisas que você adapta pra você adapta pra você e coisas assim e com isso se sentir mais confortável dentro do seu ambiente profissional estas são as previsões pra você a nível de trabalho já tu não trabalha o que você tem pra mim aqui é você você está em um processo de busca por aquilo que te agrada dentro dos assuntos profissionais porque aqui você não olha só o dinheiro aqui você olha muito o bem estar aqui você olha muito trabalhar com algo que você se sinta bem não que o dinheiro não seja importante ele é mas não é só esse o seu critério então aqui você está nesse processo de busca tem pessoas aqui uma parte das pessoas é uma parte de pessoas que vão encontrar uma oportunidade assim que tem a ver com aquilo que te agrada tá encontrar vagas empresas interessantes e coisas assim se vai efetivar ser contratado ou não veja mais isso na previsão mensal ó agora aqui o versículo bíblico pra você e vamos lá glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia livro de Isaías capítulo 53 versículo 4 verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito referido de Deus e oprimido amém glória a Deus aleluia aqui diz muito fala muito de súplicas que são atendidas súplicas sinceras que são atendidas porque Deus age de modo sincero com você na sua vida pra te consolar pra arrancar a sua tristeza porque o versículo fala né que Deus arranca a sua tristeza que Deus tira de você aquilo que há de ruim dentro de você amém então escreva assim ó glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus escreva assim ó vou bem em Deus amém vou bem em Deus glória a Deus aleluia você vai bem em Deus estando na presença de Deus estando desperto para a energia divina amém a energia de coisas positivas que Deus quer trazer para você amém estas são as previsões para você a nível de versículo agora eu vou aqui ao dado astrológicos e vamos 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 lá glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia é aqui é uma semana que você vai se sentir um pouco estranho ou estranha com respeito a gostos que você tem ainda mais gostos na intimidade você pode sentir que você está uma pessoa estranha com o modo como você lida com a sua intimidade intimidade lembra você sexualidade ok dentro da vida amorosa é necessidade de ter mais momentos para se distrair para se descontrair aqui fala que a tendência é que não seja um período de surgir de surgir certos eventos que você gostaria que eu sinto que você sente falta é antigamente a minha cidade tinha mais shows antigamente eu tinha mais locais para sair ou mais pessoas para saírem comigo e coisas assim eu vejo você se questionando essas coisas glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia diz para fortalecer a sua espiritualidade que você ainda tem muitas bênçãos para atingir e aí E aí E aí O sol é uma carta intensa, é fogo, é fogo que arde e não se apaga. É uma carta que representa você querendo viver as coisas de modo mais intenso dentro da sua vida amorosa. Tá? Aqui há certa libido em você, certo desejo, certa vontade de experimentar coisas dentro do amor. Isso pode ter a ver com a sua sexualidade, tanto como pode ter a ver com querer sair mais, fazer mais coisas dentro da vida amorosa. Mas você quer mais intensidade. A palavra é essa, intensidade. Ok? Agora, tem uma questão aqui que pede atenção, porque tudo que é demais também gera problemas. O sol em equilíbrio é maravilhoso, mas em excesso ele queima, traz insolação, desidratação e coisas assim. Então, aqui o que representa? Cuidado com a sua busca, uma certa busca para realizar coisas dentro da vida amorosa e muitas vezes em excesso. Isso pode até ter a ver também com querer presentear a pessoa em excesso, apesar que eu não creio que seja o caso, mas eu estou citando exemplos. Querer fazer coisas dentro da vida amorosa em excesso e aí depois isso prejudica outras coisas da sua vida, entendeu? Porque aqui fala que você dá atenção em excesso à vida amorosa. Às vezes pode ser também porque a pessoa te traz problemas, a pessoa amada, se você tem, se você não tem, pode ser vontade em exagero de querer viver coisas amorosas ou em se preocupar com coisas amorosas e coisas assim, mas traz essa energia para você. Ok? Em todos os contextos, triângulo, esse você tem interesse, é tomar cuidado com o excesso de atenção e foco que você dá à vida amorosa porque aqui também tem muito a questão de você querendo tanto as coisas certinhas, bem resolvidas, bem pontuadas que às vezes você começa a gerar complicações. Por exemplo, às vezes quer que a pessoa amada seja muito certinha com alguma coisa aí a pessoa amada começa a implicar com você porque você está exigindo bastante para ela pode ser que para você, ai, para mim não estou exigindo bastante para mim, para eu, aos meus olhos eu não estou exigindo muito mas às vezes aos olhos da outra pessoa você está muito exigente, entendeu? Porque também tem essa questão para muitas pessoas. Aqui traz uma energia também, ó Você busca muito se sentir bem dentro da vida amorosa Carta aqui, nove de copas Nove de copas é a carta do conforto, de se sentir bem de poder aproveitar as coisas que você já conquistou dentro da vida amorosa Ai, já tenho uma pessoa amada que eu já tenho quero viver, quero viver mais coisas com a pessoa amada que eu já tenho aquilo que eu já conquistei e coisas assim Diz que é uma boa semana sim para você viver coisas prazerosas com a pessoa Agora, aqui alerta muito a questão da intensidade Parece que você coloca muito foco, muita intensidade em resolver ou fazer coisas dentro da vida amorosa e isso gera alguma complicação É o que traz aqui para você Bom, em resumo, as previsões estão muito positivas Ok? Só que tem sempre esse alerta Cuidado com os exageros Porque o exagero leva Te levará ao desconforto Então Vivencie Porque aqui diz que dá para você vivenciar coisas muito prazerosas Só que parece que tem algo aí que você quer Pegar no pé da pessoa Na grande maioria você quer pegar no pé da pessoa Com respeito a alguma coisa que você quer que ela faça, aceite Ou que ela coloque em prática Entendeu? E aí gera um pouco essa divergência Porque a outra pessoa tem um outro jeito de pensar Uma outra forma de analisar Se você é uma pessoa que não tem relacionamento Aqui as portas estão totalmente abertas Só que a tendência é que você fique muito fixado Ou em defeitos Ou em coisas que você quer fazer com a pessoa Ou em coisas que você quer Vivenciar dentro da vida amorosa E é justamente essa situação que Pode te complicar se você não souber administrar melhor Porque aqui é uma questão que é só você saber se administrar Se administrar, administrar os seus comportamentos Porque está muito nas suas mãos aqui Fechou? Essas são as previsões pra você Afinal do vídeo tem o resumo da semana Minuto exato está aqui no comentário fixado E agora eu vou ao próximo signo com mais previsões Previsões agora para o signo de Aquário Aquariana, Aquariana Vamos às previsões Eu já estou aqui, ó Recolhendo o baralho Porque eu acabei de fazer as previsões Para o signo de Capricórnio E agora eu vou a você, Aquário As previsões pra você Olha aqui o baralho Já vou embaralhar aqui Que Deus te abençoe Arrebenta de dar likes aí Porque a previsão semanal Ela tem uma meta de likes Pra que eu continue com as previsões E vamos lá? Então vamos lá Glória a Deus, Aleluia Glória a Deus, Aleluia Glória a Deus, Aleluia Glória a Deus, Aleluia Vamos lá Cortando, cortando Área da saúde, Aquário Carta 9 de Ouros 9 de Ouros é tempo de você Desfrutar das coisas que você Conquistou dentro Do seu físico Do seu comportamento Com a sua saúde Coisas assim Tá? Mesmo se você tem problemas Normalmente esta carta indica Que você fez coisas Que agora Vão gerar um resultado Muito positivo pra você Nós vamos lá Glória a Deus, Aleluia Glória a Deus, Aleluia Aqui você tem uma certa ambição Você tem muita ambição Traz uma energia de muita ambição Você querendo se dedicar Dentro de assuntos profissionais Os assuntos aos quais você Se dedica aí dentro do trabalho A que sai a carta do diabo O diabo é uma carta De ambição De desejo Por crescer Por ter cada vez mais poder No sentido de Poder no sentido de cada vez mais Ter status Ou ter domínio Dos seus assuntos profissionais Entendeu? Traz muito essa energia E diz que você Trabalha muito Para conquistar cada vez mais Autoridade Poder Ou satisfação Uma satisfação grande Forte Aqui diz pra você Tomar cuidado Porque diz que a sua ambição Pode te levar A coisas exageradas Muitas vezes Há metas exageradas Ou há metas inalcançáveis Ou há metas Demasiadas Exageradas Resumo em exagerado Entendeu? Vamos supor assim Vamos supor por exemplo Que você tem um restaurante E aí você consegue fazer X número De marmitas E você quer se esforçar mais Para fazer mais E aí às vezes você cansa muito Ou começa a não fazer tão bem As marmitas As marmitas ali Porque você está se cobrando Uma quantidade exagerada Entendeu? Então aqui fala muito de coisas assim Cuidado até para você não Começar a devanear O que é devanear? É quando a gente começa a pensar Em coisas que não tem possibilidade Porque às vezes Ambiciona tanto Aí eu quero vender Muito mais marmitas Mas às vezes Você não está em uma fase Ou a sua cidade A sua região Não está em uma fase Para vender Tantas marmitas assim Quanto a sua ambição quer Entendeu? Então aqui você vai ter que tomar cuidado Com as coisas que você ambiciona E que passam Das suas possibilidades De você conquistar Entendeu? Às vezes você tem um cliente Que quer vender muitas coisas Para esse cliente E às vezes Corre até o risco Às vezes até de perder O que você conquistou Por querer mais Entendeu? Ai quero vender tanto Para um cliente Que às vezes ele começa A se incomodar Com as propostas Que eu faço E eu perco o cliente Em vez de Conseguir fechar mais coisas Mais compras Com esse cliente Por exemplo Entendeu? Muito cuidado Com os excessos Porque aqui traz Essa energia Um pouco de excesso Com as suas ambições As suas expectativas As coisas que você deseja realizar Pelo menos nesta quinzena Pode ser que no futuro não Mas pelo menos na quinzena sim Aqui diz que é um período Que você tenta Se equilibrar psicologicamente Com respeito a alguém Parece que tem alguém Que te desestabilizou E você está aprendendo A lidar com isso Isso pode ser um chefe Entendeu? Pode ser um chefe Pode ser um cliente Pode ser em alguns casos Uma pessoa da família Mas na maioria Chefe mesmo E você se sente Uma pessoa desestabilizada Por essa pessoa Talvez porque Essa pessoa não fez As coisas como você queria Ou não permitiu Que você fizesse As coisas como você queria fazer O seu chefe Coisas assim Entendeu? Ou pode ser Algum cliente Que te desagradou muito Ou que te contrariou muito Ou funcionário Chefe Cliente Coisas assim Mas eu vejo que você tem Esse desenrolar Muito emocional Muito de dentro Para fora Para lidar com as decepções Daquilo que não foi Correspondido Que você sente Que não foi correspondido Entendeu? Ah, eu queria que o meu chefe Me desse um aumento Mas ele não me correspondeu Eu queria que o meu cliente Comprasse mais Mas não me correspondeu Coisa assim Em todos os casos Carta da Rainha de Ouros A Rainha de Ouros Diz que é tempo De você se sentir Cada vez mais Uma pessoa centrada E madura Com os assuntos profissionais Porque aqui tem Alguma frustração psicológica E você está em processo De amadurecimento E tem a ver muito Com o que eu falei De aceitar a postura De alguém Com respeito a você Que te decepcionou Dentro de assuntos profissionais Estas são as previsões A nível de trabalho Se você não trabalha Jato, quais são as previsões Para mim? Cuidado com a ambição Às vezes quer cargos Altos demais Ou salários altos demais Ou condições Que não são possíveis Para o momento E também Tempo de você resolver Melhor as suas questões Emocionais Com desentendimentos Ou com decepções Que você teve Com chefes passados Com pessoas passadas Às vezes pessoas Que não te deram oportunidade Como você gostaria Por exemplo Mas tem muito essa questão Bom Agora eu vou aqui Ao versículo bíblico Para você Versículo bíblico Na minha mão E vamos a uma previsão Aqui para você Com o versículo Signo de Aquário Olha só Segundo o livro de Coríntios Capítulo 1 Versículos 3 e 4 Bendito seja o Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias E Deus E Deus De toda a consolação Que nos console Em todas as nossas Tribulações Para que Com a consolação Que recebemos De Deus Possamos consolar Os que estão passando Por tribulações Amém? Aqui é um versículo Que fala muito De ser consolado Mas também De ser Fonte De Deus Para consolar Outras pessoas Então aqui É um versículo Que fala Que Deus te usa Não só Para abençoar A sua vida Mas para abençoar A vida De outras pessoas Aqui fala muito Por mim Da minha intuição Porque a intuição Ela muda um pouco O significado Não é uma interpretação Literal Do versículo Entendeu? Mas aqui Eu sinto muito Que neste período Você terá a oportunidade De fazer coisas boas Para outras pessoas E que isso É como Se você fosse A mão de Deus Agindo Na vida Das pessoas Entendeu? Inclusive Pessoas queridas Por você É tempo de ajudar Quem você ama De modo resumido A previsão é esta Ó Versículo bíblico Para você é este E a sua frase Para você deixar Aqui nos comentários A gente levantar Uma energia incorrente De orações Para abençoar A sua vida É a seguinte Escreva assim ó Glória a Deus Aleluia Diva assim Sou benção De Deus Amém? Sou benção De Deus Porque você é Benção de Deus Na vida de outras pessoas Amém? Escreva aí nos comentários Vamos librar esta energia E vou aqui agora Os dados astrológicos Para você Aquário Um pouco mais de paciência Com coisas Locais aos quais Você tenha que ir Porém é que fala Que por algum motivo Você vai Atrasar Ou talvez até Não ir Neste período Entendeu? Traz a sua energia Boa semana Para Boa semana Bom período Para convidar Pessoas Para te visitarem Caso você queira Quiser visita Também não quer Mas é que Mas é que Aqui tem uma energia Boa para Receber visitas Se entormar Com pessoas Dentro da sua casa E coisas assim E aqui Se você tem que fazer Obras Reformas Concertos Ou ajustos Na sua casa Tenha um pouco mais de paciência Por algum motivo Nesta data Provavelmente você não conseguirá fazer Ou por dinheiro Ou porque não encontra A pessoa Ou porque a pessoa Não está disponível No momento Mas traz um pouco Essa energia Isso é só para o caso De você ter algo pendente Dentro da sua casa Porque muitos Têm alguma coisa pendente Para consertar Ou para melhorar Dentro da casa Mas Deixam para um outro momento Para uma outra fase Da vida Bom Estas são as previsões Com os dados Astrológicos E agora eu vou Altar o aqui Para você Com as previsões Para a sua vida amorosa Preparou o coração? Então agora eu vou te dizer O que tem para você Sobre o amor Que fofo Que fofo Parece que tem Parece que você sente Saudades De alguma coisa Na vida amorosa Carta seis de copas Que é a carta da saudade A carta do passado Da nostalgia Entendeu? E aqui é você querendo Ressuscitar coisas do passado Pode ser um ex? Em certos casos pode ser Pode ser uma situação Uma fase da sua vida É uma fase que eu era Mais alegre Para paquerar Para curtir Para vivenciar coisas No amor Também pode ser Se você já se relaciona Às vezes pode ser Uma fase do seu relacionamento Para a qual você quer voltar Ai, aquela fase Que a gente se dava melhor Ou que a gente saia mais Ou que a gente fazia Alguma coisa Diferente Há em você um sentimento Referente ao passado De coisas que você quer trazer Para a sua vida Aqui existe um grande lembrete Para você É o seguinte Cuidado Porque o passado é passado O presente é presente Nem tudo que coube No seu passado Caberá No seu presente É o que traz aqui na energia Aqui fala para você Tomar cuidado Com coisas que já passaram Do tempo Já passaram Da validade Que mesmo que se você trouxesse Teria que ser De um modo diferente Porque são outras As condições Agora Então só tem um pouco Mais de entendimento Nesse sentido Porque aqui diz Que você quer Trazer coisas Do passado Mas Que de alguma forma Isso tende a não se encaixar Tão bem No seu presente E aí você vai ter Que ter essa sabedoria O passado é passado É outra fase Outro tempo Outro momento Não que agora você Não possa viver Coisas boas Mas de uma outra forma Fazer adaptações Dentro da sua vida amorosa Entendeu? Porque as condições São outras E aqui pede para você Refletir sobre essa situação Dentro da sua vida amorosa Vamos lá Diz que você tem Muitos sentimentos Que você até Prende dentro de você Você passa por uma fase A carta da rainha de copas A rainha de copas Ela retém Muitos sentimentos Muitos sonhos Muitas vontades Muitas vezes Você não expressa Coisas que você quer Realizar dentro da vida amorosa Para outra pessoa Ou até mesmo Se você não tem alguém Aquela fase Que você quer vivenciar Mas ainda A atitude A atitude A atitude Você ainda não tem Você fica mais no sonhar Entendeu? Porque você quer Que as coisas Aconteçam por si só As coisas Acontecerão por si só Acontecerão Porém Esse por si só Ele é Como é que eu posso te dizer Eu fico tentando escolher as palavras Entendeu? Ele é de uma forma Que Pode ser É uma forma espontânea Porém Não tem o mesmo nível de qualidade Se você se empenhasse Porque aqui você fica muito nos sonhos Você sonha muito Idealiza Deseja Fomenta coisas dentro de você E Só que a sua atitude É esperar o melhor momento Pelo menos nesta quinzena Só que Ao esperar o melhor momento Muitas vezes Nós construímos o melhor momento E aqui dá a sensação Que você fica observando Qual é o melhor momento Quando na verdade Você tem que construir o melhor momento Entendeu? Então aqui pede um pouco também Que você observe essa situação Tem coisas que você está esperando Que aconteçam Mas que não vão acontecer Do jeito que você quer Porque você tem que construir A sua realidade É isso que traz aqui pra você Porque a rainha de copas Ela tem tendência a sonhar muito E a não E a atitude dela Não é tão rápida E tão forte Quanto os sonhos dela Então ela sonha muito mais Do que põe em prática Ela aguarda muito mais Do que faz E aqui você tem tendência A aguardar comportamentos Ou situações Ou momento ideal Para algo na vida amorosa Quando na verdade Você tem Aos poucos Que construir o que você quer Dentro da vida amorosa É isso que pede Que você tenha sabedoria Entendeu? Porque aqui fala Que coisas que você está esperando Que venham até você Dentro do amor A tendência é que elas Elas não venham Porque é você que tem Que construir a situação As coisas estão mais Nas suas mãos Ah, espero a pessoa Me pedir desculpa Muito provavelmente Aquela não pedirá É você que tem que Aos poucos Conversar com ela E fazer com que ela Caia na real Com que ela entenda Aquilo que ela fez Por exemplo Você tem um exemplo De outros aí Se você não tem alguém Que é para queirar Mas está esperando Alguém surgir Não Você procure Você Se apresente Para pessoas E coisas assim Você construa As coisas Que então elas vão Acontecer com mais movimento Para você Estas são as previsões Para você no amor Agora Vou ao próximo signo Mas lembre-se que Ao final do vídeo Tem previsões Para você O resumo da semana Minuto exato Está aqui no comentário fixado É só você correr para lá E agora eu vou ao signo Signo de Peixes Peixes Vamos às previsões Para você Que Deus te abençoe Que seja um período Maravilhoso na sua vida É o que eu desejo Agora eu preciso ver aqui Se é o que acontecerá Olha aqui Baralho na minha mão Já vou embaralhar Já arrebenta De dar likes Aí No vídeo Para que eu continue Com as previsões semanais Porque nós temos Uma meta Para eu continuar Com as previsões semanais Ok Vamos lá As previsões Para você Peixes Vamos lá Com a graça E misericórdia De Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Área da saúde Peixes O louco O louco pede atenção Principalmente com o psicológico Não que você vai ficar louco Mas às vezes coisas que deixam O seu psicológico Mais Revirado Remexido Aí você tem que ter atenção Se você tem algum outro problema Cuidar mais E preste atenção Para que esse problema Não afete o seu psicológico Mas vamos lá Vida profissional Você busca manter o equilíbrio Para que as coisas Não saiam do lugar Aqui fala assim Que você tem muito temor Que as coisas saiam do lugar Você tem problemas Que você ainda não consegue resolver Mas você quer deixar eles engavetados Que eles não afetem o seu trabalho Como um todo Graças a Deus Que aqui diz que você consegue Realizar essa proeza Carta da temperança Que é a carta do equilíbrio Você quer equilíbrio Para a vida profissional E você obterá Equilíbrio Dentro da vida profissional Amém Aqui fala de problemas Que você ainda não consegue resolver Você sabe que esses problemas Não dá para você resolver Nesta semana E você deixa eles engavetados Tudo bem Porque no fim das contas A situação irá Vai se direcionar A seu favor Amém Glória a Deus Aleluia Então traz energia muito positiva Para você Outra coisa que eu tenho A dizer para você Nossa, você tem uma energia Muito parecida Com Um outro signo Se não me falha a memória Signo de Capricórnio Por que eu falo isso? Capricórnio Capricórnio é o Sagitário O Aquário não é Por que eu falo isso? Porque se você tiver Esse signo forte no seu mapa É bom que você vá conferir depois Mas enfim Por que? Porque aqui diz que você está É um período que você quer aconselhar A outra pessoa Quero aconselhar Aí pessoas dentro do meu trabalho Parece que tem alguém Que você quer que coopere mais com você E você quer aconselhar essa pessoa Para essa pessoa cooperar Mais com você Seja um cliente É um cliente que tem Que eu falo para ele Que ele precisa comprar tais coisas Ou fazer tais coisas Ele não faz Eu fico ali aconselhando Ou chefe Funcionário Quem quer que seja Tem essa energia aqui para você Cuidado com os conselhos que você dá Diz que essa pessoa Ela Pode até Se prontificar A fazer coisas que você quer Porém De um jeito que pode te desagradar Tem certeza que essa pessoa Está preparada Para fazer o que você quer Que ela faça Que ela tem consciência Que ela tem inteligência Que ela tem experiência Sobre aquilo Se você é chefe Às vezes você cobra Um funcionário De fazer algo Que ele nem sequer Sabe fazer Ou tem boa experiência Para fazer aquilo O cliente Às vezes o cliente Não tem capacidade Às vezes o chefe Não tem capacidade De fazer algo Que você quer cobrar ele Enfim Cuidado Porque aqui fala muito Que você quer exigir coisas De alguém Que não tem capacidade Para te entregar O que você quer que entregue E aí essa pessoa Pode decepcionar Entendeu Então muito cuidado Com isso Traz essa energia Aqui a carta da decepção Três Cinco de espadas Uma pessoa Que decepciona Que não rende O que você gostaria Que rendesse Para você Dentro do ambiente profissional Então observe Se você não trabalha Já tu não trabalha Como está a minha situação Aqui muitas vezes É você querendo Pedir ajuda Para alguém Que não pode te ajudar Ou que pode mais Te prejudicar Do que te ajudar Te dar maus conselhos E coisas assim Então muito cuidado A quem você recorre E aqui diz também Que você Mesmo não Não tendo emprego Você tenta manter A sua vida equilibrada Diz que aos trancos E barrancos Você consegue equilibrar Mesmo ainda não tendo Algum trabalho Entendeu Quando eu digo Aos trancos e barrancos É no sentido de que assim Tem problemas Que você não consegue resolver Mas você consegue Equilibrar a sua vida ali E dar conta Da situação Entendeu O que traz aqui Para você Veja mais Na previsão mensal Mas aqui é isso E muito cuidado A quem você recorre A quem você pede ajuda Conselho Algum tipo de favor Dentro de trabalho Porque aqui diz Que a tendência É que essa pessoa Mais atrapalhe Do que ajude Então presta atenção Vamos lá Versículo bíblico Para você aqui Vamos às previsões Para você Com a graça e misericórdia De Deus Livro de Jeremias Capítulo 29 Versículos 23 Traço 14 E buscar-me eis E me achareis Quando me buscar Diz com todo Vosso coração E serei Achado de vós Diz o Senhor Amém? Em resumo O versículo Diz assim Busque a Deus Que você o encontrará Entendeu? Ou seja Peça socorro Que você receberá Peça aí A força A intervenção A atitude de Deus Sobre a sua vida Que você receberá Amém? Escreva assim Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Escreva assim Deus me Olha que palavra chique Deus me Felicita Amém? Glória a Deus Deus me Felicita Hoje eu quero que você Fique chique Então você vai escrever Uma palavra diferente Uma palavra chique Deus me felicita O que é felicita? Te traz felicidade Deus te deixa feliz Amém? Então Deus me felicita Aprendeu palavra nova E vamos a mais previsões Para você Escreva nos comentários Para a gente Entoar uma energia De benção E prosperidade Na sua vida E de felicidade Para você Dados astrológicos Na minha mão E vamos a mais previsões Para você Vamos lá Aqui fala de surpresa Mas surpresa positiva Dentro do ambiente profissional Provavelmente alguma coisa Que você não imaginava E vai acontecer De modo positivo E surpreendente Dentro do trabalho Glória a Deus Aleluia Força espiritual Para realizar milagres Acabei de passar O versículo de orações E aqui Está confirmando Para você Muita potência Muita força espiritual Para Deus agir Sobre a sua vida E realizar Coisas importantes Para você Glória a Deus Até um pouco de atenção Com a sua intimidade Dentro da vida amorosa Para ter paciência Com coisas que você Gostaria de realizar Com a pessoa amada Em suas intimidades Mas que ainda Por algum motivo Você sentirá Que não é a hora E você tem que aceitar E respeitar A situação Glória a Deus Aleluia Estas são as previsões Para você Com os dados astrológicos E agora eu vou Ao tarô Para falar Sobre a sua vida amorosa Signo de Peixes Então vamos lá Preparou o coração? Então vamos lá Que eu vou Passar as previsões Para você Peixes A sua situação Sendo boa Ou não Diz que é um período Que parece que você Já se conformou Com como as coisas estão Com como as coisas estão Você aceita Manter uma certa rotina Você aceita Manter uma certa estrutura Não é uma semana Que você quer mudar Muito as coisas Dá a sensação Que você quer manter Gostando ou não Porque se você gosta Quer manter porque gosta Se não gosta Quer manter porque Às vezes acha Que não vai ser interessante Tentar resolver Alguma coisa Nesta semana Ah se eu tentar Nesta quinzena Ah se eu tentar Não vou conseguir mesmo Então deixa do jeito que está Há uma certa situação Aqui que você se conformou Com as coisas Na vida amorosa A tal ponto Que não é uma semana Que eu vejo você Querendo mudar muito As coisas Dentro da vida amorosa Cuidado Porque com isso Certos comportamentos Ou certas situações Ficam mais Viciadas Entendeu? Aqui fala muito assim De costumes Que são criados Dentro da relação Porque você se acostuma E que então Depois são difíceis De serem revertidos Ai fulano Tem um mau comportamento Mas eu Não quero me estressar Então eu deixo As coisas como elas estão Mas aí Eu desenvolvo Um mau costume Da parte daquele fulano De fazer Aquilo comigo Entendeu? Então muito cuidado Com situações Desse tipo Porque aqui Diz que você quer Muito a sua paz De espírito E portanto Você não quer mudar Ou se dar ao trabalho De fazer muitas coisas Diferentes no amor Só que Isso pode intensificar Coisas que são desagradáveis Dentro da vida amorosa Que pede muita atenção Dessa Dessa parte aí Desse movimento Que você faz Glória a Deus Aleluia Aqui eu vejo Que você quer curtir Mais o lado bom Da vida E aqui eu vejo Muito também Você querendo Fazer coisas Para que a outra Pessoa te note Se sinta agradada Por você Se sinta Reconheça Às vezes você quer Mudar o seu visual Às vezes quer fazer Dar um presente Fazer carinho Na pessoa A maioria aqui Quer fazer carinho Ou quer fazer algo Um pouco mais romântico Para ver se a pessoa Te nota Ou te elogia Ou percebe Alguma coisa Diferente em você Coisas assim Até para Trazer uma energia Mais interessante Para o relacionamento E coisas assim Aqui tem a carta do sol Que diz que você conseguirá Tem coisas que você quer fazer Para ser notado Ou notada Pela outra pessoa Inclusive você Que não se relaciona Às vezes você quer Se enfeitar mais Apesar que a maioria aqui Tem a ver mais com Ser uma pessoa Mais dócil Mais médica Para que alguém Se sinta ali Tocado Ou com vontade De algo com você E diz que Sem tirar Não vou dizer que vai Apesar que na maioria dos casos Você vai saber quem é Tá Então se você mudar O seu visual Ou mudar a sua atitude Ou ter uma atitude específica Você vai ver Que isso vai chamar A atenção de alguém Por aí Por onde você passa Recomendo que você vá A festa Shows Coisas assim Para facilitar Mas traz essa energia Para você Se você já tem alguém É você fazendo mudanças Ou coisas Para que essa pessoa Anote Diz que essa pessoa Anotará Então tem isso Muito de positivo Ex também Às vezes quer notar Quer ser notada Pelo ex Conseguirá Triângulo amoroso Quer se destacar Conseguirá E coisas assim Tem muito forte Agora Cuidado com os comportamentos Que você aceita Dentro da tua vida amorosa Para que Ao aceitar Esses comportamentos Você não intensifique Eles de modo negativo Que é o que eu falei Agora há pouco Tenho esse alerta Para você Jato Mas eu não me relaciono Coisas que você quer Deixar Como estão Dentro da vida amorosa E essas coisas Mais prejudicam Do que ajudam você Entendeu? Ah, eu quero deixar As coisas como elas estão Não quero mexer muito Não quero tocar muito Não quero ter que me dar O trabalho De fazer tal coisa ABCD E às vezes Ao fazer isso Você prejudica A sua vida amorosa Porque você coloca Ali uma situação Que não te favorece É isso que traz aqui Então cuidado com aquilo Que você Deixa de lado Por querer Por querer Tranquilidade Por não querer Se esforçar tanto Por não querer Tomar tanto O seu tempo Com alguma coisa Específica Tá? Essa é a energia Para você Essas são as previsões De modo geral São previsões Boas para você Só tem alguns alertas Mas principalmente Busque Se enfeitar Ou busque fazer As mudanças Que você quer Porque aqui eu vejo Que você quer fazer mudanças Conforme eu expliquei Por quê? Porque fala que A outra pessoa Vai te notar E ao você ser notada Isso vai fazer com que A sua vida amorosa Se movimente mais Vai fazer com que você Tenha mais situações Mais acontecimentos Dentro da vida amorosa Isso vai fazer com que Você se sinta Uma pessoa mais viva Dentro do amor Com as coisas Aí que você Quer vivenciar Presenciar Viver Dentro da vida amorosa Tem todo esse assunto Tem toda essa questão Aí pra você É só Você acender A vela Que então A vela vai ficar acesa Ali As coisas boas Vão acontecer Dentro da sua vida amorosa Tá? Vale o alerta Ali pra você Cuidado com aquilo Que você Se cansou De Tentar mudar Porque ao não mudar Você piora a situação Entendeu? Tem muita essa energia Então são esses Os dois toques Que eu tenho pra você E agora já fica aqui comigo Porque agora eu vou Ao resumo da semana E o resumo da semana Também serve pra você Fechou? Peixes? Então ó Vamos aqui agora Ao Resumo da semana Só estou aqui Recolhendo as cartas Que eu acabei de ler Com o tarô Para o signo de peixes E agora vamos As previsões Do resumo da semana Então vamos lá Ó Lembrando que o resumo Da semana É com baralho chinês Vou embaralhar E você vai escolher Carta 1 Carta 2 Ou carta 3 Já Já comece A limpar Primeiro a sua cabeça Primeiro você limpa A sua cabeça Tira preocupações Negatividade E coisa assim Pra depois escolher Qual o número Como que eu escolho Geato? Faz o seguinte Pensa no número 1 Pensa no número 2 Pensa no número 3 E aí você vê Qual dos 3 Que quando eu pensei Eu senti mais vontade De escolher Qual dos 3? É assim que você escolhe Vamos lá Vou embaralhar aqui as cartas Já lembra Você pegou A sua consulta gratuita Pois é Você tem direito A uma consulta particular Gratuita Com alguém da minha equipe São várias pessoas Que estão disponíveis Para te atender Link está aqui Na descrição Primeiro link Que aparece Clicou Vai abrir uma página Com todas as explicações Mas já vai ter um botão Para você clicar E começar o passo a passo Para ter o seu atendimento Com alguém da minha equipe A gente funciona 24 horas Significa que se você for lá Agora meia noite Uma hora da manhã Cinco horas da manhã Seis horas da tarde Domingo Segunda Terça Qualquer dia Qualquer dia Dato Orar O que for Terá gente lá Para te atender Porque o pessoal Funciona 24 horas Ok Estou embaralhando Aqui as cartas E vamos às previsões Para você Com a graça E misericórdia De Deus Glória a Deus Aleluia Embaralhando 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 Vamos lá Glória a Deus Aleluia Eu também vou escolher Resumo da semana Resumo da quinzena Eu falo semana Por costume Mas você já entendeu Que é a quinzena E vamos lá Cortando Cortando Carta Número 1 Carta Vuveng Carta número 25 A simplicidade Vou ler o texto Para você Agir com naturalidade E espontaneidade É o caminho Mais certo Para alcançar A felicidade E o sucesso A sinceridade É a base Da segurança Glória a Deus Aleluia Esta carta não é uma carta Que anuncia nada de muito ruim Para você Anuncia assim Haja de modo natural Haja de modo verdadeiro Haja de modo simples Que as coisas vão fluir Para você As coisas vão fluir Nada de complicar Nada de complexificar Nada de querer fazer coisas Muito exageradas Haja por meio da simplicidade Da naturalidade Coisas assim Que você vai ver Que a sua vida vai fluir Esta carta é uma carta Que ela representa Para você Focar mais nas coisas Que são simples Muito embora A semana seja boa A quinzena seja boa No geral Aqui está mais favorável Para aquilo que é mais simples Ah, eu tenho um grande projeto De trabalho Eu tenho um grande projeto Fazer um casamento Uma coisa assim E ainda estou em dúvida Porque se já marcou Aí não tem nem como desmarcar Tudo bem Mas se pode combinar Melhor a data O horário Veja ali certinho Se não pode ser depois Porque é uma carta Que pede Que você faça coisas Mais simples Porque o simples É o mais favorável Nesta fase da sua vida Ok? Traz esta energia Aqui para você Então não complique O simples É o mais favorável Para você Inclusive É a carta Que eu escolhi A menos que o seu horóscopo A sua previsão Do seu signo Fale muito Para você fazer Alguma coisa grande No trabalho No amor Ou em alguma outra coisa Mas Nas demais áreas Esta mensagem Prevalece Se você escolheu A carta número 2 A carta Kuai A decisão Carta número 43 Vou ler para você É melhor agir Imediatamente Para mudar a situação Não espere Que aquilo que está errado Caia por si só Glória a Deus Aleluia A carta decisão A carta Kuai Ela é uma carta Que pede atenção Para você Tratar as coisas Que são importantes Como urgentes Aqui é uma carta Que fala muito Que as coisas Elas não resolvem Por si só Então cuidado Com os problemas Que você tem Tem um problema Com dinheiro Tem um problema Com filho Tem um problema Com família Tem um problema Com qualquer coisa Que seja A menos que o seu horóscopo Previsão do seu signo Fale diferente Naquela área Mas aqui Procure resolver os problemas Porque esta é uma carta Que fala Se você não resolver os problemas Se você não ter atenção Quanto aos seus problemas Para poder resolver Melhorar E coisas assim A tendência é que eles piorem Ou que eles fiquem desgovernados O que é desgovernado? Sem controle E aí você fica à mercê De situações imprevisíveis Você fica sujeita Ou sujeito a coisas Que estão fora do seu controle Porque você não resolver os problemas Então aqui cuidado Não deixe que as coisas Resolvam por si só Se há algum problema É hora de focar Para resolver Não é uma carta Necessariamente ruim Só é ruim Para aqueles Que não querem Enfrentar os problemas Não querem lidar Com os problemas Querem que os problemas Resolvam por si só Se resolvam por si só Uma carta que pede Aquilo que está ruim Corre para resolver Para que aquilo não pior E para que aquilo não tome O rumo De maior prejuízo E a carta número 3 Aqui para você A carta Xien O obstáculo Carta 39 As dificuldades Podem ser externas Ou criadas por nós mesmos Qualquer ação agora Será insensata Esta é uma carta diferente Totalmente diferente Da carta número 2 Quanto a carta número 2 fala Resolva os problemas Para que eles não piorem A carta número 3 fala Não resolva as coisas Deixe Em Deixe em águas mansas Quer dizer Não faça grandes movimentos É o que esta carta fala Se você tem algum problema Calma Deixe a situação desenrolar Um pouco mais Aqui esta carta fala muito De coisas que você vai perceber Que não vão fluir tanto Mas que você não deve insistir Porque não é hora Para que elas Fluam E se você tentar forçar Você pode piorar a situação Veja como o conselho É totalmente diferente Da carta 2 A carta 2 é Enfrente o problema Para ele não piorar A carta número 3 Não enfrente o problema Porque não é hora Senão vai piorar Então é uma carta que pede Não faça coisas muito importantes Projetos que você tem que contar Muito com a sorte Com coisas que estão além de você Se há situações muito problemáticas Deixe para resolver em outra fase Porque é uma situação É uma fase Que pede para você Ter paciência Com as situações Que você ainda não consegue resolver Foca mais naquilo Que está dando certo Foca mais naquilo Que já flui Foca mais naquilo Que você já consegue fazer bem Ok? Mas mesmo com respeito Aquilo que você consegue fazer bem Mantenha Mas não tenta fazer coisas Muito diferentes não Porque não é fase Para isso Bom Estas são as previsões Do resumo semanal Para você Que Deus te abençoe Agora está na hora do jato Ir embora Gravar mais vídeos ainda E eu te aguardo No próximo vídeo Com mais previsões Para você Bençãos Alma querida Alma bendita Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.